Ok, professor. Então, dar boa tarde a todo mundo. Este é o segundo seminário que organizamos desde o grupo de pesquisa ética, biopolítica e alteridade, desafios da filosofia para a nossa contemporaneidade. E queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui participando. Esta modalidade de encontro por plataforma, na verdade, entendo que quase todos nós já temos uma larga experiência ao longo deste ano de pandemia que nos colocou nesta situação. Normalmente, este encontro, o grupo de estudos, a gente tinha presencial, era um grupo certamente muito menor, abria mais espaços para discussão, mas também esta modalidade, a plataforma, o que ela possibilita é esta participação ampla em diversas áreas do Brasil. E realmente somos todos muito bem-vindos, muito bem-vindos para este momento. O espírito deste encontro não é uma aula, não é também um evento, não é esse o objetivo. O espírito, na verdade, é tentar fazer um grupo de discussão mesmo. Por isso que, em um primeiro momento, os colegas, o Fernando e o Luiz Felipe, que hoje irão apresentar as suas pesquisas, eles farão uma apresentação mais ou menos em torno a 40 minutos, e depois vamos ter um tempo longo, até de 30 minutos para cada um, para, assim, de forma livre, poder fazer comentários, sugestões. Enfim, vejam que são pesquisas em andamento, e qualquer intervenção é sempre muito bem-vinda para todos que estamos participando, e para também aqueles que estão, no caso, expondo, neste caso, o Felipe e o Fernando, que para eles também pode ser uma boa ajuda, sabe? A sugestão e tal. Isso que é importante destes encontros. Mais que a formalidade de um evento, digamos assim, que a informalidade acadêmica nos permita compartilhar e fazermos crescer no crescimento, no debate, na reflexão. Bom, um aviso aí também que o pessoal está indicando, quem quiser realmente ter horas de evento tem que assinar essa ata que está aqui no chat, essa ata online, então entrar aí no endereço que enviaram e preencher os dados para terem as horas de evento, certo? Bom, com esta breve apresentação, bom, eu acredito que eu me apresento, enfim, sou o professor Castor, do PPG de Filosofia da Unicinos, e tenho o prazer, no caso, de apresentar aqui ao Fernando Henrique da Silva, Orita, no caso, não é? O Fernando, ele é professor lá na faculdade de Sinop, no caso, está lá no Amazonas, na verdade, no Mato Grosso, não é? Mas geograficamente se considera a primeira fronteira do Amazonas aí. Então, Fernando, no caso, ele é da área do direito, então ele está fazendo a pesquisa dele em doutorado em Filosofia, sobre o direito penal do inimigo, que é o tema da palestra de hoje, e o estado da exceção, interligar esses dois conceitos, e ele, no caso, da área do direito, ele pesquisa também direito, fraternidade, direito penal do inimigo, estado da exceção, e, no caso, ele faz parte do programa de pós-graduação de Filosofia da Unisinos, não é? Enfim, é isso que teremos, não sei, Fernando, se é alguma outra coisa que você acha interessante para que os colegas te conheçam um pouco, algo da tua biografia mais, sei lá, que tu gostarias de apresentar? Seria isso? Está ótimo, professor. Está ótimo. Muito bem. Então, terminando, eu vou dar as boas-vindas que eu fui chegando a ver, aí eu vi que estava o Wilson, o William, enfim, os colegas todos, queridos amigos aqui do... Sejam muito bem-vindos. Fernando, contigo a palavra, mais ou menos 40 minutos, e depois a gente abre aí para uma reflexão, um debate entre todos de forma livre. Perfeito. Bom, inicialmente, então, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, que mais uma vez nós estamos, então, observando, dentro de um tempo negativo, né, algo positivo, que é essa comunicação, esse diálogo, né, e quem sabe, contribuições aí para a minha tese, estou de braços abertos para isso, com pessoas do Brasil inteiro, diversas localidades, então, acho que a pandemia nos trouxe também em outros lados, né, que, inclusive, nos dá a oportunidade de participar de eventos tão longe, mas tão perto, também gostaria de agradecer o professor Castor, muito obrigado, professor, sempre me dando oportunidade de estar participando do evento, acho que é o terceiro evento que o professor me convida, então, fico muito feliz com esses convites, e acredito que é um momento então apropriado, já que nós estamos com pessoas especialistas também na temática, ou pelo menos que se interessam, né, pela temática. Eu acredito que é um momento, então, apropriado para abrir uma... Estão me ouvindo bem, gente? A voz está chegando um pouco cortada, Luiz Felipe, não sei, ao menos para mim, não sei, os outros colegas, chega um pouco cortada às vezes, antes estava bem fluido, depois foi cortando, não sei se tem alguma coisa conexão aí. Deixa que eu vi só, professor. Ele ouve, será? deixa eu desligar a internet no celular também, às vezes ajuda. Será que melhorou? Pode ir falando, não sei, para ver como é que vai, qualquer coisa, te comentamos, se fica muito cortada, que não dá para entender, mas parece que parece que fluiu melhor, se agora parece que sim, Fernando. Pode, pode... Beleza. Então, tá bom. Então, eu estava falando que a crítica é um momento, então, apropriado, né, para abrir uma uma reflexão do que os pensadores, talvez, desse grupo de pesquisa, do professor Castor, estão desenvolvendo em suas particularidades, né, inclusive eu, então, eu agradeço a oportunidade, eu acho que era, essa era a linha de raciocínio que eu estava comentando, né. No meu caso, então, o professor já adiantou, é uma tese, né, uma dissertação, eu sou, eu tenho uma formação inteira jurídica, de repente fui para a filosofia, e é uma tese que ainda está em desenvolvimento, ainda não qualifiquei, então, tenho certeza que esse diálogo, né, e essa construção do saber em torno dela e de outros assuntos que venham surgir, então, com a minha fala, será viável, e agradeço, inclusive, se tiver sugestões, né, eu aceito, Luiz Felipe, de braços abertos, mas vamos lá, tu está pela internet de casa, pelo Wi-Fi ou pelo celular? Eu sou o Luiz Felipe, Luiz Felipe, desculpa, o Fernando está falando, desculpa, eu estou com a internet de casa, está bem, está bem ruim o teu áudio, deixa eu tirar o fone, talvez a ajuda, dá a impressão de ser algum problema de conexão, assim, sabe, vamos ver se melhora, bom, eu vou continuar aqui, qualquer coisa, eu vejo se eu consigo rotear o celular, fica melhor, não sei, já melhorou bastante o áudio, talvez seja um fone também, pode ser isso, uma outra possibilidade, bom, então, tem problema? Oi? vou fazer isso, eu vou tirar minha imagem, então, talvez ajude, é, pode ser, é, pode ser, bom, vou falando aqui, qualquer coisa, se cortar muito, a gente vê o que faz, não sei, o tema, o tema que eu imaginei aqui em trabalhar com vocês, então, é os nexos entre o estado de exceção e o direito penal do inimigo desdobramentos de George Gagame, inclusive é o tema e o título da minha tese, que desde o começo do projeto, sigo com essa nomenclatura, então, minha pesquisa, ela está centrada na relação entre o estado de exceção e o direito penal do inimigo, buscando demonstrar, como o próprio título nos mostra, os nexos, né, que essa temática apresenta, sendo revestida do pensamento do filósofo italiano George Gagame. Essa peça, então, ela tem como objetivo em geral identificar os nexos entre o estado de exceção e o direito penal do inimigo através, então, desse pensador. Se for, já que nós estamos no momento, assim, para apresentar nossas pesquisas, eu acho interessante trabalhar inicialmente com a introdução para depois desenvolver a minha fala, é um pouco, claro, que perto do que está escrito, um pouco superficial, mas eu vou tentar aqui caminhar pela introdução para depois ir para as particularidades, né. Então, eu tenho três objetivos específicos, né, se eu tenho a intenção de colocar três objetivos específicos, no primeiro, localizar as bases para a compreensão do processo de exceção e, consequentemente, do próprio estado de exceção, no segundo momento, compreender e, ao mesmo tempo, contextualizar o direito penal do inimigo, e, no terceiro momento, realizar um diálogo entre estado de exceção e o direito penal do inimigo para a gente tentar encontrar esses nexos entre essas duas teorias. A minha fala, como eu falei, eu vou dividir ela, então, em três partes, né. Cada objetivo específico, praticamente, será uma parte da minha fala e confesso que a terceira parte, que é realizar, talvez, esses nexos, ainda vou deixar um pouco de lado, em razão de que a fase que me encontro na minha pesquisa é a primeira e a segunda parte dos meus objetivos específicos. Bom, assim, para alcançar a resolução dos objetivos específicos propostos, a pesquisa se fundamentará no estado de exceção do direito penal do inimigo, usufruindo métodos científicos, invocando preceitos e referências, né, especializadas para tal fim. Desse modo, adentro-se, então, em diversas referências. Eu vou me envolver tanto com a filosofia, com o direito, quanto outras áreas do conhecimento, com foco contínuo, claro, e objetivo geral sempre de tentar identificar esses... Fernando, eu... Desculpa, eu te derrubi de novo, mas está bem quebrado o teu áudio. Eu não sei se tu tem, de repente, como botar um cabo no notebook ou rotear pelo celular para ver se a internet melhora um pouco. Não sei se tu está perto do roteador aí. Tá, espera aí, então, um minuto, então. Se conseguir chegar, de repente, um pouco mais próximo ao roteador, né. Perfeito, um minutinho só. É, se tiver um cabo, o ideal é puxar o cabo e fazer a ligação analógica mesmo. Estas são as eventualidades dos métodos de plataformas, né, que nos oferecem muitas possibilidades, mas também colocam seus limites, né, então, temos que lidar sempre com... Mas acredito que a maioria já estamos acostumados em muitas ocasiões a este tipo de percalco, assim, que tranquilo, Fernando. Enquanto o colega vai ajeitando ali para não ficar um espaço vazio de fala, eu gostaria de comentar aí com os colegas que esses dias eu vi uns cursos introdutórios que a editora Boitempo estava promovendo de autores contemporâneos e teve uma aula lá de introdução ao pensamento de Agamben que eu assisti, achei bem interessante, então, não sei se vocês estavam sabendo que esses cursos, essas aulas estavam acontecendo, então, tem algumas atividades aí bem interessantes que acho que é de março o curso, então, é recente. tu tens o link dele? Tenho, tenho sim. Se quiser compartilhar no chat, aí ajuda para os colegas. Então, a editora Boitempo é uma das que publica o Agamben no Brasil, né, então, acho que a equipe que fez é bem competente, são pessoas envolvidas aí com as traduções dos livros, juntamente aí com a autêntica, são as duas editoras que mais traduziram aí o Agamben, que é um dos autores aí principais da nossa pesquisa e da nossa fala de hoje. Eu vou localizar aqui o link do YouTube dessa aula que eu mencionei e aí eu compartilho com os colegas no chat. A Caroline já conhece, então, Caroline. A professora que deu a aula eu não conhecia, a professora Patrícia Petrelli, o senhor conhece ela, professor Castor? Patrícia Petrelli? É, ela deu uma aula introdutória sobre o Giorgio Agamben. Acho que não, de qual é a universidade? Não cheguei a memorizar o currículo dela. Não, não, não. Mas talvez na introdução da fala dela ali do vídeo é mencionado. Aham. Como eu dou aula para alunos jovens, então, eu volto e meia estou atrás de materiais mais acessíveis e de autores contemporâneos porque a gente não tem tempo de produzir tudo, né? sempre que a gente encontra coisas interessantes é bom ir compartilhando. Esse é o vídeo, então, da aula que eu mencionei. Fernando, acho que... Professor, retornei, mas não sei se me ouvem bem. Vamos tentar, não é? Podemos tentar, Fernando. a gente escutou que você tinha as três partes que você tinha apresentado, os objetivos de cada uma das partes, estava querendo já iniciar um comentário, talvez, eu entendo que da do primeiro objetivo, enfim, não sei onde que você... Isso, pode ser. Pode ser, pode, eu acho que sim. Então, posso continuar? Sim, perfeito. Perfeito. Então, eu havia falado, então, dos três objetivos, né? Que, que, como você está com a minha fala, e a, a referência máxima, né? Que eu, eu pelo menos imaginei para essa pesquisa é o filósofo italiano Giorgio Agamben, né? E por que utilizar o Agamben, né? Por que que eu pensei, então, em usufruir dessa referência, né? Além de ser um dos grandes pensadores do século XXI, esse filósofo romano, então, nascido em, em 1942, e que, inclusive, espero que continue vivo, né? Nesses tempos de pandemia, né? Ele atravessa seu desenvolvimento intelectual, então, por, por muitos campos do saber, seja o, o seu lado filosófico, o jurídico, o teológico, a linguística, entre outras ciências, né? Dentre elas, inclusive, a, a literatura, e sem também contar o motivo de utilizar o Agamben, sem contar a sua influência em grandes pensadores como Carl Schmitt, Anna Arendt, Walter Benjamin, principalmente, entre outros, né? Por sua vez, embora o Agamben tenha diversas obras, iniciando suas publicações em 77, né? 1977, com a obra intitulada Distância, uma das obras primordiais que será utilizada, não é essa, não é essas, suas primeiras obras, é um livro que surge após o ano 2000, os anos 2000, após o episódio do 11 de setembro, inclusive, após, inclusive, do Agamben recusar o convite para ser professor da New York University, né? Pela razão de seu repúdio ao governo americano daquele tempo que estava utilizando dispositivos de controle aos cidadãos estrangeiros, principalmente, a partir do episódio que houve do 11 de setembro. essa é uma obra, então, que é de 2003, a obra que eu, que é a base, vamos falar assim, para a minha pesquisa, ela é chamada de Estado de Exceção, na qual faz parte de uma série que vocês devem conhecer já, que é a série Homo Sacer, sem desprezar, claro, outras obras primordiais da tese, como O Poder Soberano e a Vida Nua, né? Que, que é uma obra também que eu vou utilizar bastante e demais obras complementares para a minha tese do próprio Agamben. De toda forma, o motivo da escolha do Agamben é que ele é um especialista em Estado de Exceção, né? Aliás, como o próprio professor Castor já mencionou, né? No texto publicado em 2013, o Agamben chama atenção para a contradição, abre aspas, né? O que eu estou falando, para a contradição que habita o próprio Estado de Direito que pensa ter abolido a vontade soberana quando, na verdade, ela permanece oculta para ser utilizada quando for preciso, fecha aspas, diz o professor Castor. Bom, no entanto, não se deve esquecer que a minha pesquisa, ela vai no sentido de tentar encontrar as coerências, os nexos, ou seja, os nexos entre o direito penal do inimigo e o Estado de Exceção. E é com o direito penal do inimigo que eu faço esses nexos e o referencial nesse caso utilizado será o do Gunther Jacobs com sua ideia de direito penal do inimigo na qual surge na década de 80 e qual será publicada, então, a ideia de Gunther Jacobs surge na década de 80 numa apresentação num evento e a qual será publicada em alguns anos posteriores. Espera-se que o direito penal do inimigo desenvolvido por esse jurista alemão, o Gunther Jacobs, guarde fortes relações com o Estado de Exceção, visto que ele normalmente, eu digo, o direito penal do inimigo de Gunther Jacobs, é qualificado como um direito penal de exceção. Recordando também que a essência, já dizia Raffaroni, abre aspas, do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo, consiste em que o direito lhe nega sua condição de pessoa, fecha aspas. Então, são as referências que eu imaginei, utilizar para localizar esses nexos, identificar esses nexos. Mas o que seria, então, o Estado de Exceção? Para compreender melhor, opto por um caminho alternativo ao que a Gambin fez. Em vez de realizar uma arqueologia paradigmática, como observamos no método de a Gambin, far-se-á uma análise dedutiva sobre outros pontos que intercalam com a exceção, como a vida, o direito, a democracia, localizando dentro dessas temáticas a exceção. E essa seria a minha ideia, então, de trabalhar no primeiro capítulo, ao mesmo tempo de estar mencionando sobre a vida, sobre o direito, sobre a democracia, trazendo, então, dentro desses assuntos algumas contribuições temáticas da exceção. Em suma, a vida, se formos direcionar para ela, aí vem aquela discussão, como em grego fala-se, por bios, traduz-se como uma vida política, sendo algo, então, que só o homem é possível, sendo que os animais não teriam essa qualidade de serem políticos ou até mesmo éticos, e se por zoé seria simples viver algo comum, até mesmo a vida animal, dessa forma se imaginava que os dois conceitos gregos, antigos, se mantinham numa circunstância distante, pois o local da bios seria a polis, ou seja, a cidade, e o local da zoé, a oikia, ou seja, a casa. Um não se relacionava com o outro, porém, o que se identifica é algo divergente, não há essa separação, e sim, uma recíproca relação, fazendo com que a zoé seja encontrada na polis, identificando assim que a vida biológica é conduzida como um instrumento de poder, sendo que ela pode ser incluída e ainda pode ser excluída da polis por um soberano. se para os latinos cada pessoa desde seu nascimento o gênio, ou seja, um deus que praticamente dará bases morais e éticas ao percurso da vida, portanto, se formos imaginar uma discussão em torno da vida, em torno de uma vida genial, seria aquela que corresponde então à vontade desse gênio. Logo, cabe abrir uma reflexão de que uma vida genial provavelmente teria uma ordem de impessoalidade, uma gestão pelo outro, colocando em destaque assim a figura de um soberano, de um gênio, que conduzirá à vida biológica de seu súdito. A política ocidental se identifica com a biopolítica, desenvolvendo um processo de confusão entre a vida biológica e a vida política. Por sua vez, a política inclui, para Gambem, a vida em seu espaço. E se há existência da inclusão da vida no cenário político, pode haver também a possibilidade de sua exclusão, transformando a vida em vida nua. A vida nesse sentido traz a ideia de que participa de um processo de exclusão e ao mesmo tempo de inclusão, produzindo dessa forma uma administração vital através do soberano. Frente a isso, não importa ressaltar o que a Gambem diz, abre aspas, a vida nua, excluída da política e ao mesmo tempo foi incluída e capturada através da sua exclusão, neste sentido, a vida nua é o fundamento negativo do poder. Tal separação atinge sua forma extrema na biopolítica moderna, na qual o cuidado e a decisão sobre a vida nua se tornam aquilo que está em jogo na política. O que aconteceu nos estados totalitários do século XX reside no fato de que é o poder, também na forma da ciência, que decide. Em última análise, sobre o que é a vida humana e sobre o que ela não é. Contra isso, se trata de pensar numa política das formas de vida, a saber de uma vida que nunca seja separável da sua forma, que jamais seja vida nua, diz Agamben, fecha aspas. O que se pode pensar, então, no acontecer da vida, tende a ter relação com a gerência do poder soberano. Se a vida irá dispor ou não de direitos, vai depender da vontade do soberano. Existe, assim, uma relação entre política e vida. Uma relação entre política e vida que vai através do poder soberano. A partir do momento que existe o soberano e, consequentemente, os súditos, haverá a politização na vida. Esse modo de pensar pode ser presenciado na figura do nome, inclusive, que é utilizado como referência de Agamben, o homo sacer. uma punição do direito antigo romano dada com o sentido de tornar a vida sem valor. A vida passa a não ter dignidade, se tornando não sacrificável, mas matável, sendo ela simplesmente colocada numa posição de abandono. em linhas gerais, observando o entendimento de Agamben, qualquer pessoa na sociedade está numa posição de homine sacre. Ou seja, qualquer pessoa na sociedade pode ter a vida indigna ou digna, se tornando não sacrificável, mas matável, mas também sendo colocada numa posição de abandono. Nesse diapasão, o direito tende a ter, então, uma articulação central com a temática, na qual fora destacada anteriormente a vida, por outro lado, ele se relaciona, ele, no caso, direito, a um ponto em que proporciona legitimidade e a competência, às vezes, da autoridade. ele se conecta com a esfera que garante a política apropriar-se da vida, efetuando fraturas, abro aspas, né, quando falo esfera que garante a política, apropriar-se da vida, efetuando fraturas que lançam numa condição de indecidibilidade, permitindo ao poder soberano transformá-la em vida nua, fecha aspas, diz Pazanella e Asma em 2013. Por ora, cabe a partir do próximo tópico, né, da minha fala, compreender, então, a relação do direito, da exceção, com a vontade do soberano, além de denunciar a conexão, talvez, entre direito e violência. a exceção, por outro lado, em seu processo de desenvolvimento, haverá suspensão do direito, mas não a sua negação. Aqui, talvez, seja importante ressaltar sobre o pensamento de Carl Schmitt. Quem é o soberano? Talvez venha essa pergunta, né? Se estamos falando que a exceção, por outro lado, em seu processo de desenvolvimento, haverá suspensão do direito, mas não sua negação, mas vem a pergunta, né? Quem é o soberano? E Carl Schmitt diz, explicando quem é o soberano, que o soberano, abre aspas, é aquele que decide sobre o estado de exceção. Fecha aspas, né? É ele que decide quando e onde será aplicado a exceção. Observando outro dia uma palestra do professor Roberto Bueno, veio um questionamento que eu achei interessante por parte de um ouvinte, falando sobre quem seria o soberano no Brasil, né? E o professor Roberto Bueno, da UFO, da Federal de Uberlândia, respondeu que na opinião dele, né? Se soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, na visão dele, o soberano são os militares, né? As forças armadas, então, no nosso país. Ele que decide quando e onde será aplicada a exceção, ou seja, o soberano, como um maestro que coordena sua música. Daria pra gente pensar o soberano fazendo um paralelo agora a essa ideia do soberano como o maestro, né? Que ele que vai coordenar, então, sua música. No momento que é aplicada, então, a exceção, a norma não para a sua vigência. Isso é interessante ressaltar. Mas, naquele caso, ela se suspende naquele lugar em especial, naquele locus em especial. a norma, então, não continua viva. De toda forma, outros espaços, ela vai ter sua vigência. Se naquele momento, então, mesmo a norma tendo sua validade, mas, naquele caso isolado, ela não vai ter, então, a sua eficácia, a sua vigência, mas, em outros locais, em outros espaços, a mesma norma que, naquele caso, não terá sua vigência, não terá sua eficácia, ou seja, não produzirá efeito, pode ser que nos demais ambientes esteja produzindo sua eficácia, tendo validade e manifestando sua vigência. Poderíamos ressaltar, um minuto, poderíamos ressaltar que ela foi criada para, ela eu falo, a exceção, ela foi criada para um momento de desordem, né, no momento em que a ordem estivesse, então, em não normalidade, no momento que estaria vigente uma desordem, e através dessa desordem viria a justificativa e a possibilidade de decretar o estado de exceção, fazendo com que se retorne como objetivo a ordem novamente. Não pode deixar de lado, então, que ela só seria aplicada em tese quando tivesse um caos, ocasiões que seriam realmente excepcionais, né, nesse caso, ela poderia ter esse duplo sentido, né, ela poderia e é usada, segundo a Gambem, em situações de plena normalidade, mas, em outra frase, em situações de plena anormalidade, nesse diapasão, a pandemia seria um exemplo claro da aplicação do estado de exceção em diversos decretos municipais, vendo diversos decretos municipais em nosso país, que foram, que foram manifestados, né, desprezando uma série de direitos fundamentais em prol de aspectos econômicos ou com a justificativa da segurança. Ademais, o direito não teria limite em sua criação, recordando que o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico, fecha aspas, né, a Gambem, então, diz que o soberano, abre aspas, está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico. A ideia que poderíamos direcionar, talvez, uma reflexão em torno de concepções jurídicas, né, a ideia dos positivistas jurídicos, os positivistas do direito, como Hans Kelsen, estaria, talvez, na visão de a Gambem, enganada, né, pois, como fala até mesmo o professor Castor, abre aspas, quem tem poder de decidir a periculosidade de uma vida para a ordem é a vontade soberana, já que qualquer um pode ser perigoso para a decisão soberana, por qualquer motivo, por ela determinada. Então, a ideia do positivismo jurídico de se render o direito restritamente no plano da validade, restritamente justo é o que está no ordenamento jurídico, né, é a visão de Kelsen, talvez, não encaixaria com a ideia de que o soberano está ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico. e o direito penal do inimigo? O que seria essa teoria? No ano de 1985, em um seminário de direito penal em Frankfurt, quinta maior cidade na Alemanha, ali originou a teoria do direito penal do inimigo por Ganter Jacobs, né, mas pode-se dizer que tal teoria conteve uma certa evolução ao longo do tempo. Naquela seara foi elucidada de forma divergente do que seria proposto, inclusive no presente momento por Ganter Jacobs, jurista alemão, professor da Universidade de Born, que está vivo também desenvolvendo suas, sua construção de saber. Naquela oportunidade para Jacobs, inimigo seria única e exclusivamente o terrorista. Por sua vez, o evento chamou atenção pelo fato de que Ganter Jacobs, esse professor emérito de filosofia do direito e direito penal, na Europa, em especial na Universidade de Born, pronunciava qualificando o direito penal, então, sobre um foco diferente, sobre o foco do inimigo. Nesse momento, o jurista também levantou tendências sobre o direito penal de exceção, na qual era vigente na Alemanha. Diga-se de passagem que essa fala em torno do inimigo não seria uma sugestão política totalitária de Jacobs. Pelo oposto, diz o autor que seria não uma proposta política para Jacobs, seria uma descrição, segundo uma entrevista que ele deu em 2003, seria uma descrição de certas narrativas que acontecem e aconteceram dentro das democracias, ou melhor, do Estado de direito. Essa teoria é idealizada, como já falado, por Gunther Jacobs, na qual constata a criação de um direito penal de exceção. um direito penal que pode ser interpretado de forma diferente, observando dentro do plano da normalidade. Ele é direcionado ao não-cidadão, aquele que se afasta do ordenamento jurídico e que não oferece garantias que irá portar-se novamente de acordo com a norma. sua base para sua teoria são os contratualistas, Hobbes principalmente. Longe de desenvolver uma teoria inédita, o professor de Dearborn ocupa-se em destacar um direito penal qualificado pela exceção, violador de direitos e de garantias fundamentais e que se desenvolve perante o Estado de direito. Diante disso, ele praticamente alerta sobre o que está acontecendo habitualmente aos olhos do império da lei. Em resumo, ele alerta uma intervenção moral no direito penal que pode ser interpretada pela disseminação do direito de forma autoritária. A partir de 11 de setembro, houve o atentado terrorista que aconteceu nos Estados Unidos e o próprio Jacobus começou então a promover a sua concepção teórica sobre o direito penal do inimigo, destacando então cada vez mais a interpretação do terrorista como inimigo. Depois de um tempo, o Jacobus evoluiu seu pensamento compreende que não são apenas os terroristas que têm essa rotulação de inimigo, mas outras condutas que são vistas como uma forma de se observar como inimigos da sociedade, principalmente por ameaçarem constantemente a sociedade. pensada assim, deve-se negar a sua humanidade, a contramão a pessoas que cometem delitos menos graves e esses são os cidadãos, não os que cometeram crimes graves, e sim os que cometeram delitos menos graves. Esses são cidadãos que contêm direitos na visão de Jacobus e por conseguinte deveres como são cidadãos e não inimigos, deve respeitar a vontade da lei. Em contrapartida, o Jacobus altera sua linha de pensamento assimilando que alguns crimes seriam privilegiados para tal feitores serem considerados inimigos e não mais apenas os terroristas. Mas como a própria história nos mostrou, Osama Bin Laden, entre outros, são eles. No âmbito da criminalidade, podemos citar o caso de crimes econômicos, diz Jacobus e Meliá, inclusive, crimes econômicos, o terrorismo também pode ser um exemplo, continua essa perspectiva de se observá-lo como inimigo, o crime organizado também, os delitos sexuais se enquadra, se caracteriza também dentro dessa perspectiva e outras infrações penais extremamente perigosas. É possível, então, ver migrações no pensamento de Jacobus sobre quem poderia ser um inimigo, sua visão não permanece, então, sólida. Era inicialmente apenas os terroristas e agora ela flui, migrando não mais para sua visão inicial, algo limitado, mas para uma amplitude bem maior. antes de inclusive explicar essa evolução do pensamento dele, observe que, segundo Jacobus, nós temos os cidadãos e nós temos os inimigos, inclusive dentro das nossas democracias. Há delinquentes que são presenciados então como inimigos, pois são considerados pessoas que não têm mais volta, são consideradas pessoas que que desrespeitam o contrato social e não têm mais volta, são consideradas assim por ameaçar então o contrato social constantemente, por outro lado, contrariar, contrariar, contrariariamente ao cidadão aquele que não tende a ter expectativa em lesar no sentido de encerrar o sistema normativo vigente em uma determinada sociedade. idade praticamente assim, são os autores de crimes qualificados pela normalidade. Por exemplo, um furto, por exemplo, crimes leves, a gente poderia destacar por aqui. Ora, se o direito penal tem a pretensão de punir fatos do passado, ou seja, fatos que já aconteceram, essa ideia do direito penal de maneira geral, direito penal ele tem então a pretensão de sempre punir fatos que já aconteceram, fatos que já é passado. Por exemplo, se uma pessoa mata alguém, ele vai ser punido então por ter realizado algo no passado dele, o homicídio. Assim que funciona então o direito penal. O direito penal ele tem esse foco de punir apenas fatos do passado, ou seja, fatos que já aconteceram. O direito penal do inimigo é bem diferente, é o oposto. O direito penal do inimigo ele tem outro outra vertente. Ele se encontra então como um meio preventivo, digamos assim, agindo até mesmo em quem ainda não realizou o delito, tutelando em prol de um perigo de fato, algo que ainda nem aconteceu. Mas quem segue a teoria do direito penal do inimigo acredita que vai acontecer. Por isso, tutela um perigo que pode acontecer, mas que não aconteceu. Logo, garantias constitucionais, quando se aplicam ao caso do inimigo, são desprezadas. E com ele, por conseguinte, o foi. é preciso recordar que mesmo Jacobs, aludindo dois direitos, um voltado para o cidadão e outro para o inimigo, ele compreende que é muito complicado separar essas duas concepções jurídicas. Não são direitos isolados, as duas acontecem. Há uma fala para se lembrar do direito penal do inimigo, que podemos ressaltar, que hoje é uma, que marca, né, uma fala de uma pessoa, de um autor, né, que dá para interpretar esse resquício do direito penal do inimigo, que é o presidente americano Bush, em 2011, quando aconteceu o atentado terrorista, a primeira fala dele foi no sentido de de demonstrar, o seu objetivo e ali elucida muito bem essa questão de observar o outro como inimigo. Abre aspas, né, diz o presidente Bush dos Estados Unidos, hoje somos um país que despertou para o perigo e que foi conclamado a defender a liberdade. Nosso pesar se tornou ira e nossa ira se tornou determinação. Quer tragamos nossos inimigos à justiça ou quer levemos justiça aos nossos inimigos, saibam que a justiça será feita. Diz Bush em 2011. Bom, podemos então imaginar que reflexões em plano do direito gerida por uma dimensão que via de regra tenta demonstrar, às vezes até mesmo não dito, não é uma das tarefas das mais fáceis, né? Principalmente entender a estrutura lógica do direito, não por acaso que essa fala se preocupou então agora em desenvolver algumas questões voltadas ao direito. Sendo que tem por sua essência a norma e que pode ser apresentado como um meio que protege a vida humana, ele também pode ser ilustrado por um crivo divergente. É irrefutável que algumas pessoas na sociedade prezam por mais direitos. existindo uma espécie de fetiche, como diria Marx, pelo que o direito pode fazer em prol da proteção da vida. Dessa forma, esse mesmo direito também pode ser exposto à luz do soberano, da violência, da crítica aos direitos humanos. Aliás, a grandeza do direito é também sua fraqueza, diz Paul Péreo. Em 81, levando a pensar que a violência pode ser mais próxima de sua própria natureza do que um meio para defender essa consequência. se existe uma estrutura originária da norma, como dizia Agamben, que pressupõe que deva existir pelo menos uma condição para o direito existir, não é a direção que o pensamento de Agamben entenda, pelo oposto. Não deve existir condições, pois não há limite na criação jurídica. não se esquecendo que o soberano está ao mesmo tempo, como já foi ressaltado, dentro e fora do ordenamento jurídico, diz Agamben, 2007. Percebe-se que o trajeto idealizado não for a escolha pela norma como soberana, pois é notado que ele, o soberano, se situa dentro e fora do ordenamento jurídico. Assim sendo, a origem do poder soberano não seria o contrato social, como prezava os contratualistas, nem sequer a norma como única fonte do soberano como idolatrava os positivistas jurídicos, mas o próprio soberano. Se for delimitar quem é esse soberano, como já ressaltei, encontra como aquele que toma a decisão, que rege a exceção, como se fosse um maestro já ressaltado. Para compreender esse posicionamento de Agambe, em sobre a relação do soberano com o direito, cabe destacar a teologia política. Com certeza o próximo vai ressaltar ela bem melhor do que eu. Tenho dúvidas quanto a isso. Dos maiores críticos, inclusive, o Carl Schmitt, dos maiores críticos do positivismo jurídico, considerado, inclusive, um teórico do autoritarismo. Esse pensador já elucidava suas críticas ao positivismo jurídico desde as suas primeiras obras, bem como outra hora se posicionava como um Estado glorioso, representado pela força na qual o soberano originaria o direito, mas desprezaria a autonomia individual. do cidadão. Para ele, abre aspas, Schmitt, a autoridade demonstra que não necessita do direito para criar o direito. Fecha aspas. Logo, se ele tem autoridade por conseguinte, pode ser um soberano tendo soberania. tem a oportunidade de propor sua visão nessa relação bilateral entre soberano e submisso. E aqui que mora o perigo do direito. Ao mesmo tempo que o direito pode procurar seu desenvolvimento por intermédio do cuidado, da tutela à vida, ele pode se apresentar como uma ameaça. o direito não tem existência a não ser a própria vida dos homens. O soberano na sua decisão unicamente pela sua subjetividade, pela sua intenção, mas também por todo o contexto de oikos que ele pertence, a decisão dele faz parte da decisão inclusive que o mundo dirigiu. Ademais, a justificativa então de se ter um soberano. A essência da lei não é violência. Será que é violência? Logo, o direito e violência será que se encontram como o mesmo? Quando se analisa Hobbes, o primeiro contratualista, o direito vem para combater a violência, sendo que no estado de natureza hobbesiano o homem abre aspas é o lobo do próprio homem, fecha aspas. Sendo assim justifica-se a figura do soberano. Dessa forma o estado de natureza não desaparece, continua com o soberano e permanece com o seu valor de justiça e como a mencionar em que o direito então coloca em xeque a condição, a conexão de reposicionar a vida. Para tentar então achar respostas em torno do direito e da violência, se tem inclusive diversas reflexões, entre elas o texto intitulado para a crítica de Geralt de Walter Benjamin, intelectual antifascista, contrário de Schmidt. O objeto desse texto gira em torno da palavra Geralt, sendo que essa palavra semanticamente pode apresentar diversos significados, alcançando inclusive a noção tanto da palavra violência como trazendo também a ideia do direito com poder. Geralt não é uma palavra que representa algo ímpar, mas sim uma diversidade de sentidos que podem alcançar caminhos diferentes, dependendo de sua interpretação. E o direito é justamente isso. O direito vem de um processo comunicacional, linguístico, em que haverá interpretação. Se for pensar nesse sentido, Ana Arendt desconsiderava as palavras como sinônimas. Além de esse poder não representariam a mesma identidade, em decorrência de fatores históricos. Veja-me, não deixa na questão ética de lado que é ressaltar a ideia da conectividade entre direito e violência. Ele quer demonstrar que o direito se relaciona com a violência. E essa relação pode ser presenciada através da oposição meio e fim. Diante dessa consideração, cita o senhor Veja-me. Perdão, cita com isso, com o senhor Castor. Veja-me apresenta um duplo aspecto da violência. Ela aparece como um meio do direito para os fins escolhidos intencionalmente, mas previamente e para ser tal meio. Ela deve ter sido significada intencionalmente pelo sujeito como um meio. É este primeiro momento hermenêutico da violência que nos interessa captar. Para que ela se converta em meio em relação a um, a violência deve ser significada intencionalmente pelo sujeito para além da mera pulsão agressiva. O que transforma um ato agressivo em violência é a significação intencional dirigida de forma estratégica contra o outro. Temos aqui desenhada a segunda característica de toda violência, sua intencionalidade significativa, sem a qual perderia seu característico. Isso isso, 2012. É interessante então deixar claro também que o direito parte do princípio de não desenvolver então a prática da violência por meio de seus fins naturais, pelo contrário, capturaria a violência através da lei. A justificativa disso vai na concepção de que o direito se encontraria como uma ameaça sigo o próprio, contendo o monopólio da violência. Assim, ele o preservaria. Visando aperfeiçoar mais ainda esse entendimento, parece interessante a gente destacar uma fala de Hobbes, que diz a lei de natureza e a lei civil contém-se uma a outra e são de idêntica extensão, porque as leis de natureza que consistem na equidade, na justiça, na gratidão e outras virtudes morais destas dependentes na condição de simples natureza, conforme já disse no final do capítulo 15, não são propriamente leis, mas qualidades que predispõem os homens para a paz e a obediência. Só depois de instituído o Estado, elas efetivamente se tornam leis, nunca antes, pois passam, então, a ser ordens do Estado, portanto, também leis civis, pois é o poder do soberano que os obriga a obedecer-lhes. a transição do Estado de natureza ao Estado civil, então, abrange um pacto social em que todos serem suas liberdades são sobre liberadas, de terá de tuteladas. Se o Estado deve criar limites aos fins da natureza, o Estado deve monopolizar a violência, garantindo dessa forma sua própria existência, e quanto aos fins da natureza, cada vez mais se tornam capturados pelo mundo jurídico, em Benjamin está presente a ideia de que o direito natural se localiza, então, dentro dos parâmetros da justiça. Quaisquer meios, violentos ou não, seriam aceitos para preservados. Por outro lado, o direito positivo, diz Benjamin, abre aspas, exige de qualquer violência um atestado de identidade quanto a sua origem histórica, que depende sob determinadas condições sua conformidade ao direito, sua sanção. Na medida em que o reconhecimento das forças do direito se manifesta de maneira mais tangível, fundamentalmente na submissão sem resistência aos seus fins, pode se tomar por base como classificação hipotética quanto aos tipos de violência à existência ou falta de um reconhecimento histórico geral de seus fins. Um exemplo de violência por meio do direito seria o que Benjamin chama de direito de guerra. Quando uma nação perde a guerra e posteriormente vive a paz, essa paz é caracterizada por coagir outra nação, impondo aos países perdedores sanções. Logo, o direito tende a tensionar a violência, do qual qualquer relação jurídica vai se desenvolver a violência. Uma violência que faz sobreviver o próprio direito, inclusive, e que faz conservar o poder. Como Benjamin diz, abre aspas, antes de dar atenção à surpreendente possibilidade de o interesse do direito pela monopolização do poder face à pessoa individual, não se explicar pela intenção de garantir os fins do direito, mas antes o próprio direito. Repito, antes de dar atenção à surpreendente possibilidade de o interesse do direito pela monopolização do poder face à pessoa individual, não se explicar pela intenção de garantir os fins do direito, mas antes o próprio direito. Basta, então, reportar-se ao contrato. Uma vez que o contrato dá a cada uma dessas direitos de recorrer à violência, de um modo ou de outro, contra a parte contratante, contra a outra parte contratante, caso este contrato se rompa, nesse modo o contrato se encaixa com um exemplo nítido, do direito sendo fonte de conservação da violência, como também diz em instauração dela. Essas são algumas questões levantadas sobre o direito. Fernando, eu acho que tem que ir fechando já, porque o tempo realmente está já bem estourado. Tá, professor, eu vou tentar... Acho que falta muito... contei aqui. Faltava algumas páginas, eu vou tentar concluir. É... bom, é... Deixa eu só achar para você achar uma linha de raciocínio, professor. Beleza, fica à vontade. Aham. Bom, é... Bom, então, essa pesquisa, claro que ela ainda tem muito a ser discutida, inclusive, são algumas bases para depois tentar achar a conexão através de Agamben, né, e a identificação do outro, né, por parte da população, não mais como cidadão, mas como, tratando como inimigo, essa própria, inclusive, despolitização dos cidadãos, essas questões que apresentam, então, um enredo antidemocrático, perguntas que, inclusive, podem trazer em torno da democracia, né, que são rotineiras, inclusive, a elas, e, alcançando, então, o pensar do, do, do Jorge Agamben, né, que o objetivo geral é identificar esses nexos do direito penal do inimigo com, com estado de exceção, e, querendo ou não, utilizando o pensamento de Agamben, a proposta a seguir seria começar a pensar em algumas questões em torno do destaque que o próprio Agamben dá, né, a questão do homo sacer, a questão da segurança, a questão, vamos falar assim, da vida caturada pelo direito também, ou até mesmo, né, a própria vertente da vida nua, né, então, o objetivo dessa tese, né, é identificar os nexos, e a hipótese que se quer se apresentar, ela será ainda desenvolvida, realizando uma investigação em torno das assinaturas tanto de Iacobis, mas por meio do olhar de Agamben, nesse diapasão, para se alcançar a tal coerência, se vai obter uma resposta plausível e, e, plausível a esse questionamento, se torna indispensável o pensamento no Diagambo, pois bem, ao mesmo tempo que essa tese, então, terá como um sujeito, entre aspas, o direito penal do inimigo, ela também vai ter como outro objeto o estado de recessão, ele leva, então, a compreensão, a interação de identificar esses nexos, eleva a compreensão das razões que vão justificar, então, muitas circunstâncias do presente, apesar disso, ou por isso mesmo, que uma das propostas é começar a entrar na questão do paradigma de governo de Agamben, na perspectiva do estado de recessão, entre outras, outras questões, de Agamben, eu acho que a minha construção era essa, eu ainda estou ainda desenvolvendo a minha pesquisa, acredito que ela está em evolução, mas, mas a tendência, então, é abrir para o diálogo e estou aqui, professor, de braços abertos para qualquer tipo de consideração, principalmente pré-qualificação. Muito obrigado, Fernando, eu acho que o trabalho do Fernando, a pesquisa dele, traz esse nexo, diria, até certo ponto, original, porque não está trabalhando a questão do direito penal do inimigo, não é? Por ser uma teoria moderna que não, assim, que circula por aí, mas também não está sendo trabalhada de forma tão contundente em relação ao que é a problemática da exceção e, no entanto, na prática, de fato, ela está operativa, então, eu acho que esta apresentação do Fernando mesmo, que a gente, infelizmente, tivemos que cortar aí um tempo, não é? Enfim, traça, lança alguns pontos, não é? Então, que agora eu deixaria aberto, assim, pessoal, de forma livre, espontânea, seria interessante alguém que, comentários, questões, sugestões, inquietações, enfim, tudo é muito bem-vindo, viu? Teríamos uns 15 minutos para não estourar também tudo muito, não é? Então, por favor, fique na vontade, aí a Márcia está levantando a mão. Vou perguntar, então, para o colega Fernando, então, primeiro de tudo, te cumprimentar, Fernando, pela exposição, fazer pesquisa sempre é um ato de coragem, né? Então, parabéns pelo teu esforço, né? A gente, dentro desse contexto que a gente está, é ainda mais difícil a gente se dedicar né? Fernando, então, parabéns, tá? Pelo andamento da tua pesquisa. Então, eu te escutando, Fernando, eu estava pensando o seguinte, que é uma coisa que a gente vem acompanhando, né? As inflexões do Agamben ao longo do tempo agora da pandemia, e isso, de alguma forma, nos toca a todos nós, né? Com as nossas investigações, então, assim, é mais mesmo uma inquietação que atravessa, eu acho que, o interesse de todos nós aqui, então, eu queria te perguntar até pela tua formação jurídica, né? Que é uma, eu acho que é importante, assim, um olhar de uma pessoa que tem essa construção teórica, né? Na sua formação como tu, que vens da área jurídica. Como é que tu entende, Fernando, o posicionamento do Agamben em frente ao momento pandêmico que a gente está vivenciando, no caso, especificamente, tu achas que ele traça uma linha de continuidade discutindo a questão da exceção, como tu estudas, né? Por exemplo, o delimitar a exceção em Agamben, tu notas que ele mudou alguma coisa desde que ele escreveu a obra dele, né? no início de 90, ou ele teve alguma condução diferente? Assim, eu tenho o meu próprio ponto de vista, mas não interessa que isso, eu queria te escutar, assim, até em termos jurídicos, né? Se tu acha que tem uma outra abordagem de Agamben que traça um, digamos, um perfil, um caminho paralelo junto ao que ele já havia falado. Com isso, eu encerro a minha pergunta. Obrigada. Professor Castor, posso responder primeiro essa, depois... Pode ser assim? O William levantou também, então, quem sabe, faz duas para, por acaso, para melhor aproveitar. Pode ser. Fica à vontade, professor. Por favor, William. Deixa eu anotar. Bom, primeiro, parabéns, eu acho que o trabalho é muito bom, assim, o diálogo. Eu tenho algumas inquietações, na verdade, assim, tenho algumas provocações que talvez, não sei se eu vou conseguir te ajudar em alguma coisa, mas, assim, são algumas inquietações que eu tenho, né? Eu fui anotando algumas coisas e eu tive a sensação, embora você coloque o problema do direito penal do inimigo, eu achei, assim, que a sua tese, né, e a sua pesquisa, pelo que você falou, dialoga muito mais com a relação do direito como um todo no sentido da norma e a vida, né, e aí a exceção. Parece que a questão do direito penal do inimigo, ela é um pano de fundo apenas. E por que isso? Se a gente, quando o Jacob diz essa teoria dele de que, por exemplo, o inimigo, ele é terrorista, eu me lembro muito de um texto do Agamben de 2016, onde ele fala que todo cidadão é um terrorista potencial, né? Então, nesse sentido, digamos, o que eu estou perguntando é o que traria uma tensão tão grande nas formas do pensamento entre eles, né? Do ponto de vista que talvez nós podemos pensar é que o direito na concepção do Agamben, independentemente se ele é do direito penal ou do direito inimigo, a função do direito é a captura da vida. Sim, é um instrumento biopolítico. Exatamente. E aí, a questão que eu te coloco é, tá, a sua escolha, de fato, é pelo direito penal do inimigo, mas o que difere tanto o direito penal do inimigo dos demais direitos? Há, de fato, uma categoria nisso ou é apenas uma tipificação das formas do direito no sentido benjaminiano da Gewalt, ou seja, o direito penal do inimigo, o direito civil, o direito constitucional administrativo são as ramificações que o direito tem para capturar a vida. Então, essa é a minha primeira tensão, né, assim, que eu notei. A outra coisa, quando você foi dizendo, eu me recordei muito do trabalho da Érica, e aí você não diz sobre ístases como sendo uma obra também de referência do seu trabalho, né, ou seja, se você se coloca a pensar sobre também o inimigo como terrorista, ístases é um texto, assim, fundamental que vai dialogar muito com o estado de exceção. Também não sei se você chegou a pensar sobre isso, né. eu fui, assim, acompanhando, porque eu acho que tem muitas coisas que podem ser ditas. Acho que, às vezes, Fernando, acho que existe uma questão, assim, você começa no Agamben, vai depois para o Jacobs, mas depois você entra no Schmidt, no Benjamin, vai no Hobbes, e isso acaba confundindo, porque a gente não sabe se essas reflexões são, de fato, do Agamben sobre o Benjamin, sobre o Benjamin, sobre o Schmidt, ou se são deles, né, então, na medida em que você se propôs a falar que o seu trabalho era sobre a parte de Agamben, isso fica um pouco confuso, né. E, assim, por fim, o que que eu anotei? É muito, talvez seja um pouco perigoso com a tradição contra-falista, porque a noção da violência no contrato, ela é uma violência natural. Quando ela passa para a sociedade civil, ela se transforma em uma violência artificial. E eu acho que a diferença de Hobbes para a linha de Agamben, Schmidt, Benjamin, Hannah Arendt, é que, talvez, a violência do Hobbes, ela é natural, ela é uma violência natural, ela está colocada. Já nos outros pensadores, não. Na verdade, eles estão negando que a violência seja natural, né. Então, às vezes, essa mistura da teoria do contrato com uma outra forma de teoria e o direito aparecendo, o direito é para negar a violência ou é para conter a violência? Ou o direito é simplesmente para separar os indivíduos? Então, essas coisas que eu gostaria de pensar, assim, com você, na verdade, te jogar para que você possa refletir junto com a gente. Obrigado, William e Fernando, por favor. Obrigado, William. Já vou, já pode começar, professor? Sim, sim, por favor, por favor, responde. Primeiro, eu peço desculpas, eu tentei até ligar a câmera, mas a internet minha já começou a travar. Então, a Márcia e a William eu vou pedir desculpas por não me apresentar visualmente. Bom, inicialmente, obrigado, tanto a Márcia como o William, ótimas considerações que fazem com que eu reflita de forma construtiva para o meu trabalho. Então, muito obrigado pelas considerações. Com certeza, eu vou levar para o meu trabalho esses diálogos que nós tivemos aqui e que vamos ter ainda. Bom, Márcia, para falar a verdade, eu, ano passado, acompanhei bastante os textos do Agamben em torno da pandemia. Inclusive, toda semana, ficava de olho para ver se o Agamben falava alguma coisa nova. no começo, eu confesso que eu não tinha entendido os dois primeiros porque ele, assim, a minha proposta inicial era de que, minha visão inicial era de que ele estaria indo contra tudo isso que está acontecendo. Essa foi minha interpretação inicial e de forma equivocada pelo que eu vejo hoje. Talvez até Agamben pediu desculpas, eu senti que foi um pouco de desculpas, uma interpretação minha, que ele se baseou a análise dessa fala que eu estou tendo em informações do próprio governo italiano. Então, talvez ele se equivocou em torno da pandemia no início, mas tenho certeza que hoje ele vai ter continuado se manifestando o que eu acho que ele fez durante alguns textos dele. talvez, na minha mera interpretação, até gostaria de ouvir a interpretação da Márcia, que ela falou que ela tem também, então estou muito curioso também. Talvez o Agamben ele quis ali demonstrar durante os textos que não era uma situação nova, que o estado de exceção, então, tudo que ele já ressaltava, então, durante a sua trajetória acadêmica, ali estava mais nítido só para algumas pessoas. Então, a minha interpretação é de que a exceção estava se normalizando, ou poderia ressaltar que na visão de Agamben, então, talvez a exceção, não que ela comece na pandemia de modo diferente, mas agora ela está mais clara, ela está mais visível, porque a aparência de legitimidade, de legalidade, talvez é característica dela, mas agora talvez ela fique mais nítida. Não sei, então, assim, eu penso que alguma situação ou outra em torno da pandemia em si deve ter mudado em Agamben, mas em relação ao estado de exceção, até o artigo que eu acompanhei, eu não acompanhei todos, até peço desculpas, talvez ele ele destaca então algo que ele já falava, então a preocupação dele não era trazer um assunto novo, mas já destacar algo que ele sempre falou, o estado de exceção acontece dentro das democracias. bom, em relação ao William, gostei muito também como a reflexão da Marcia, as suas reflexões, William, agradeço de coração, porque às vezes a gente fica pensando, pensando e pensando e algumas coisas tão básicas, a gente acaba deixando de lado, e outras mais complexas também. isso que você falou, para falar a verdade, eu não tinha pensado em relação ao direito como um todo, que o direito também, como o próprio direito penal do inimigo, é um instrumento biopolítico, no meu ver, e pelo que eu acho que você ouviu o meu áudio, você concordou também. Então, eu acho que esse texto que você fala que todo cidadão é um terrorista em potencial, eu acho que eu já li ele também, fala de segurança, não sei se é o mesmo texto, e em relação também a essa diferenciação dos outros direitos, a essência é que talvez tudo é um instrumento biopolítico, mas o direito penal do inimigo não que não aconteça isso com as outras áreas, já tem autores inclusive escrevendo direito civil do inimigo, entre outras questões, mas a ideia é que não se utiliza do direito, utiliza-se então da vontade de um soberano, então, sim, é na prática jurídica, é muito comum você ver a utilização de uma vertente do positivismo jurídico, um ativismo judicial, ou até mesmo aplicação de um direito penal do inimigo, são casos mais raros que de fato acontecem, mas eu vejo assim que o direito penal do inimigo, até conceitualmente, se for pensar, o Jacob se equivoca, porque ele não se utiliza do direito, e sim da vontade de um soberano, né, o direito penal do inimigo, por exemplo, a gente não vai utilizar da norma, por isso que é chamado também direito penal de exceção, então, por exemplo, uma pessoa que você trata como inimigo, você não vai utilizar do processo penal, nem do direito penal, você vai utilizar da vontade de se manifestar subjetivamente de acordo com aquela pessoa que é um inimigo, né, eu gostei da indicação de leitura, eu não tenho leitura sobre o Stase, né, a Érica pesquisa isso, eu não tenho leitura, quero ter, inclusive, eu me restringi apenas a algumas obras, e essa eu, eu de fato, não tenho ainda, tenho muita curiosidade de ler ela, mas eu não tenho leitura para falar, mas eu agradeço a sugestão, tá, em relação a essa confusão, talvez, de linhas de raciocínio, né, talvez é uma falha do direito, né, que vem da minha base jurídica, o desenvolvimento científico, talvez, sem esse, esse rigor, né, de ter um raciocínio frente à referência principal, mas eu acredito que isso é uma falha que, infelizmente, eu acho que vai estar na minha semente, tá plantada em mim, que eu vou tentar ajustar, mas, mas essa, essa minha primeira parte aqui, da, quando eu falo do direito, é, talvez seria o meu, o meu primeiro capítulo, de quando eu falo do direito penal, então, assim, na verdade, as, no texto, as duas bases vão estar bem separadas, tá, é que talvez na minha fala ficou meio confuso, ficou meio misturado, mas no texto, assim, eu, pelo menos, eu pensei em, na parte que eu falo de Agamben, estou apenas utilizando as referências de Agamben, né, e na parte do, do Jacobis, aí eu utilizo os comentadores de Agamben, né, e, direito é, e essa, essa sugestão de tópico também, direito é para quê, né, gostei também, obrigado pela, pela sugestão, é isso, professor, não sei se eu consegui responder, mas agradeço, aí, está tudo anotado aqui, e ainda estou curioso com a Márcia. Não sei se a Márcia vai querer, bom, vou passar a palavra para ela, por quê? Porque o tempo realmente teríamos, eu acho que se a gente abre, o diálogo continuaria ainda bastante mais, viu, porém, duas coisas, eu acho que o tema do Luiz Felipe vai dialogar muito com o teu, até, autores, várias questões atravessadas, e depois até no diálogo com o próprio Luiz Felipe, algumas questões podemos debater conjuntamente, se o tempo ainda não for emitir. Mas, enfim, com isso, eu passaria a palavra para a Márcia, ela fazer a apresentação e a coordenação da exposição do Luiz Felipe. Perfeito. Pois bem, então, a gente vai dialogando agora na sequência, né, depois a gente comenta sobre essa minha percepção do, do, dessa temática que eu perguntei para o colega, deixa eu só carregar aqui o látis do Luiz Felipe, para apresentá-lo devidamente. Então, bem, pessoal, boa noite, então, novamente a todos e a todas, né, uma alegria a gente estar aqui juntos hoje. Para não tomar o tempo de exposição do colega, vou apresentá-lo aqui, então, brevemente. O Luiz Felipe, ele tem graduação em filosofia pela Unicinos, mestrado também pela nossa universidade e o doutorado em andamento pesquisando com o professor Castor Ruiz. No mestrado e na graduação, o Luiz Felipe pesquisou NIT sob a orientação do professor Álvaro Valls, né, então, hoje à noite, nosso colega aqui vai fazer a sua apresentação agora na sequência, e passo a palavra imediatamente a ele para nós termos aqui o nosso tempo de apreciação das ideias dele e depois passamos ao debate. 40 minutos aproximadamente de apresentação, Luiz Felipe, e depois, então, na subsequência ali os comentários, tá bem? Obrigada. Tá certo, Márcia, muito obrigado. Vou tentar me restringir e falar dentro do tempo estipulado. Só acrescentaria também ali no meu currículo que eu também atuo como professor no ensino médio de filosofia, no colégio Santa Cecília, colégio Vicentino Santa Cecília aqui de Porto Alegre. E já atuo lá, esse é o meu terceiro ano atuando na escola. iniciei essa pesquisa com o professor Castor em 2019. Dá para dizer que as sementes iniciais dessa pesquisa nasceram lá no mestrado, na disciplina de filosofia política, foram os primeiros contatos com os textos do Benjamin, do Foucault. e antes de mais nada então, boa noite a todos os colegas e agradeço enormemente poder ser ouvido por vocês nessa noite de hoje. Então, é com uma grande satisfação que eu apresento os primeiros resultados dessa pesquisa de doutorado que está em desenvolvimento, já estou desenvolvendo ela há dois anos, mas eu confesso que ao longo dos últimos dois anos eu me dediquei bastante a cumprir as disciplinas do programa, fazer as leituras do material e a redação propriamente dita do trabalho é algo que eu iniciei no final do ano passado, então a produção textual ainda está em desenvolvimento. Eu enfatizo então que esses são trechos que eu extraí do texto em construção e que eu trago aqui para apreciação de vocês sinceramente para contar com a colaboração de todos para aprimorar cada vez mais o desenvolvimento da pesquisa e procurar pensar esse que é o tema da minha pesquisa. Então o tema da minha pesquisa é a soberania. Eu vou iniciar agora o compartilhamento aqui de alguns slides. Vamos ver se dá certo aqui. Então vou compartilhar aqui minha área de trabalho. Eu não consigo exibir eles sem ter uma perda. Então essa vai ser a tela que a gente vai ter. Então a minha pergunta inicial assim de pesquisa o título da minha pesquisa atualmente é o que resta da soberania e é uma investigação então a partir do Carl Schmitt e do Giorgio Agambe. Então gostaria de acrescentar então que não esperem grandes conclusões dessa apresentação mas que eu buscarei mais compartilhar as minhas incertezas do que qualquer outra coisa aqui com vocês nessa fase inicial. Então algumas perguntas que inicialmente moveram essa pesquisa. O que é soberania? quem detém o poder soberano? Então tem várias coisas que na minha apresentação vão dialogar ou vão ser concomitantes com a apresentação do colega que falou anteriormente o Fernando e então uma terceira pergunta assim inicial se podemos falar em mais de um tipo de soberania que é o que eu considero uma parte original assim do meu trabalho de pesquisa uma tentativa de contribuição intelectual que eu trago aqui pra pra vocês meus pares me ajudarem a refletir sobre isso e se o indivíduo é detentor ainda de alguma soberania na contemporaneidade se haveria então uma soberania individual ou seja uma soberania pessoal ou do sujeito é uma pergunta que eu tenho me feito intensamente nos últimos meses e se não e não havendo essa soberania pessoal faz algum sentido ainda em falar em uma soberania do estado e por último então qual é a natureza do poder político que atua sobre a vida das pessoas em um estado tá então o tema da soberania aí é um tema que é trabalhado por diversas áreas não só pela política mas pelo direito pelas relações internacionais então é um tema transversal e interdisciplinar por natureza por essência e a soberania tradicionalmente então ela é considerada o poder máximo de um estado porque então a questão da soberania é um problema eu parto de um pressuposto que pode ser questionado e eu até eu mesmo me questiono se esse pressuposto consegue ser sustentado que é de que a soberania nos estados modernos ela se modificou e enfraqueceu nos últimos anos e é diante disso então que eu pergunto o que resta dessa soberania do estado e pra mim não tá claro o que o estado perdeu na sua esfera de atuação e o que permaneceu sob o seu controle isso ainda é matéria de reflexão pra mim e aí eu inicio então falando aqui sobre os autores tá sobre os resultados preliminares então como tá dividida a minha tese a estruturação dos capítulos que eu vou apresentar aqui pra vocês é uma parte do capítulo 1 então que eu trato mais sobre o Carl Schmitt e o início do capítulo 2 onde eu trato sobre o George W. Agamben e o estado de exceção então o capítulo 3 ainda não foi redigido e as colaborações de vocês vão implicar diretamente nos rumos que essa tese pode vir a tomar então eu vejo o trabalho científico filosófico como uma construção coletiva não me sinto um autor mas um co-autor dessa tese junto com as pessoas com quem são os meus interlocutores principalmente então o professor Castor a soberania pro Carl Schmitt como já foi dito anteriormente ali é pra ele tema do livro Teologia Política de 1922 e nesse livro ele começa então com essa essa tese de que soberano é aquele que decreta o estado de exceção e essa também então dá pra dizer que é o início da discussão da temática da soberania contemporânea é muito difícil então a gente abordar esse tema sem tomar contato com esse autor alemão tão polêmico ou questionável e então ele vai determinar que o soberano ou seja o poder máximo de um estado é aquele que tem a capacidade de suspender a lei e decretar a exceção tá eu considero difícil a gente separar então decisão e exceção no pensamento do Schmitt mas eu faço essa divisão por uma questão ilustrativa didática até pra gente entender as particularidades de cada um desses termos dessas ações e arrisco a dizer aqui então que é quase inseparável então essa separação é meramente pedagógica tá o que seria então a exceção para o Carl Schmitt o que caracteriza a exceção então é a suspensão temporária da norma jurídica por parte do soberano devido aí a uma situação de extrema necessidade o objetivo da exceção então é garantir e preservar a existência do Estado cito Carl Schmitt em estado de exceção o Estado suspende o direito por fazer jus à autoconservação a suspensão então de toda a ordem previamente existente não é a ausência de ordem alguma cito Carl Schmitt novamente sendo o estado de exceção então algo diferente da anarquia e do caos subsiste em sentido jurídico uma ordem mesmo que não uma ordem jurídica de acordo então com o Schmitt o espaço do não direito é no direito ou seja paradoxalmente a exceção está no interior do direito não fora dele por isso o confirma a exceção compõe o direito em um conjunto enquanto que externamente ao direito haveria o caos a ordem por sua vez é formada pelo direito e pela exceção então o direito teria a exceção dentro dele para o Schmitt a exceção deve ser entendida como um conceito geral na teoria do estado e não apenas como um mero instrumento aplicado a qualquer situação de emergência ou estado de sítio essa diferença implica em dar uma grande relevância a um conceito que poderia ser meramente instrumentalizado como um dispositivo de controle da desordem a exceção pode ser caracterizada como um caso de extremo perigo à existência do estado entretanto a sua aplicação não pode ficar restrita ao que está na lei pois a exceção implica em lidar exatamente com o tipo de ameaça que não é possível prever com exatidão os detalhes então de uma emergência não podem ser especificados essa seria a necessidade de não detalhar o instrumento da exceção juridicamente porque ela pode se dar por desastres naturais ou insurgência civil e invasão externa e diversos outros elementos que podem produzir essa suspensão temporária do ordenamento jurídico é precisamente a exceção que torna relevante o assunto da soberania então por isso que estou aqui tratando da exceção ou seja toda toda a questão da soberania então essa vinculação entre soberania e exceção está muito clara na citação aqui do autor ele considera então que é precisamente a ausência de um fundamento que torna o próprio fundamento uma necessidade de ordem uma coisa um pouco paradoxal o soberano então decide o que é exceção e sobre a exceção para poder criar ou recuperar uma ordem jurídica quando a existente está ameaçada pelo caos o schmidt então deixa claro o que antes no texto dele era ambíguo sobre quem é o soberano quando diz é claro quem é o soberano ele decide se há uma emergência externa bem como o que deve ser feito para eliminá-la nesse caso então o soberano encontra-se paradoxalmente dentro e fora do ordenamento jurídico embora ele esteja fora do sistema legal normalmente válido ele no entanto pertence a ele pois é ele quem deve decidir se a constituição precisa ser suspensa em sua totalidade ou seja por estar fora do ordenamento jurídico o soberano é ele mesmo uma exceção em relação ao próprio ordenamento dessa forma então a exceção é o soberano dessa forma a exceção que é o soberano é o fundamento do ordenamento jurídico e faltou acrescentar aqui então não aparece aqui no texto que então o soberano ele também determina o que é normal então voltando aqui para a segunda para a primeira citação ali da segunda linha é claro que é soberano ele decide se há uma emergência externa bem como o que deve ser feito para eliminá-lo ou seja o soberano decreta ou permanece a normalidade pela sua conclusão de que o estado de exceção não deve ser declarado então ele seria o fundamento da normalidade jurídica ele também determina não só quando tem um caso excepcional mas quando a normalidade está em andamento então a não decretação da exceção significa que ele está dizendo que está tudo dentro da normalidade eu poderia fazer algumas referências ao atual momento político que a gente vive mas eu vou vou me privar de fazer isso agora para não perder a linha de raciocínio fazendo contribuições espontâneas a decisão soberana então agora eu vou falando sobre o tema da decisão ela é distinta das decisões ordinárias porque ela é uma decisão que só pode ser tomada por quem está investido de alguma autoridade reconhecida e considerada legítima uma mera decisão destituída de legitimidade ou de autoridade não tem nenhum poder de aplicação por isso que essa decisão do soberano ela é tão tão relevante porque ele tem poder de fazer ela entrar em vigor cito Carl Schmitt para uma ordem legal fazer sentido uma situação de normalidade deve existir e é o soberano quem definitivamente decide se resta situação normal realmente existente então aqui está a citação referente ao que eu falei agora há pouco nessa passagem então percebemos que o soberano define o que é o normal não decretando a exceção dito de outra forma o soberano ao não agir excepcionalmente está declarando que a situação está dentro da normalidade isso faz com que ele seja o guardião último da situação regular outra questão interessante é que mesmo decidindo não agir haveria uma decisão implícita nisso que seria a de que a situação de normalidade está vigente então agora fazendo uma referência ao nosso momento atual então o fato de não ter sido explicitamente decretado um estado de exceção significaria que isso que estamos vivendo de mais de 3 mil mortes diárias ainda pelo atual governante do nosso país é visto como uma normalidade chegando então eu faço um salto aqui o desenvolvimento do texto da tese falando sobre o Carl Schmitt se estende em outros tópicos que eu não vou abordar aqui nessa apresentação e eu passo direto para o início do meu capítulo 3 que é onde o George Agamben no capítulo intitulado então a luta de gigantes acerca de um vazio ele retoma o diálogo entre o Carl Schmitt e o Benjamin e o Agamben ele retoma esse debate sobre a captura da exceção pelo direito no capítulo 2 da série Homo Sacer que é o livro Estado de Exceção e quando ele faz isso quando ele retoma esse debate entre os dois autores ele faz uma interpretação original ao inverter a ordem de interpretações então para o Agamben o texto do do Benjamin vem primeiro e o texto do Carl Schmitt o Teologia Política é uma resposta às teses que o Benjamin traz no texto que é sobre a crítica da violência que depois a gente vai ver mais detalhadamente a argumentação desse texto e que colega Fernando abordou no final da exposição dele para o Agamben então o Estado de Exceção situa-se no limite entre a política e o direito assim como a guerra civil tema que a Érica trabalhou muito bem na semana passada no encontro anterior e é o tema da da tese dela a insurreição e a resistência então seria um o Agamben situa essas o Estado de Exceção juntamente com esses elementos no linear então entre política e direito segundo ele segundo o Agamben os juristas consideram que o Estado de Exceção não pode ter forma jurídica definida e é um problema muito mais e o problema é muito mais uma questão de fato do que um genuíno problema jurídico então para um positivismo jurídico o caso da exceção seria uma questão extra jurídica não sendo legislável o Agamben vai argumentar então que ao invés de entendermos essa é o que eu estava explicando antes que ao invés de entendermos o Benjamin como uma resposta ao Schmitt é o inverso o Carl Schmitt que estaria respondendo ao ao Benjamin na sua produção textual e eu sigo a interpretação agambeniana nesse ponto antes de entrar no texto do Benjamin eu trago aqui uma nota sobre a tradução desse texto crítica da violência que foi um texto que a leitura me demandou um grande esforço nos últimos nos últimos meses e semanas pela pluralidade de tradições existentes e então as dificuldades interpretativas desse texto revelam-se na variedade de tradições existentes não havendo nenhum consenso entre elas em relação ao próprio título da obra na primeira tradução publicada em português pela Kultrix em 86 o título do texto é crítica da violência barra crítica do poder e logo a seguir a gente vai ver melhor porquê disso isso está essa duplicidade do texto é por causa do termo Guggewelt que o colega também trouxe na apresentação dele que é um termo então que alemão em alemão tem esse duplo significado violência e poder e essa ambiguidade é quase intraduzível ela sem cair numa duplicidade então esse primeiro tradutor optou pela duplicidade e o texto é um texto difícil de ler porque toda vez que aparece a palavra violência ou poder tem um asterisco enorme e a gente fica às vezes tentando poder violência poder violência poder violência tentando encaixar as duas palavras para ver o que muda na frase no sentido então essa tradução ela tem méritos seus deméritos e méritos tanto é que duas outras surgiram depois tem essa tradução aqui que é sobre o título sobre a crítica do poder como violência que é a tradução que saiu pela autêntica e tem uma tradução que saiu pela 34 do professor Hernani Chá que é a que eu mais gostei que é para a crítica da violência mesmo tendo então consultado as três versões do texto eu optei pela última e aí essa fica aqui a minha minha perplexidade diante dessa intradutibilidade das ideias contidas no pensamento benjaminiano então o Benjamin na crítica da violência e do poder ele procura expor as relações entre violência e direito eu fiz uma opção mais de interpretar o texto como violência o tempo todo mas o professor Castor na leitura dos meus escritos recomendou que eu fizesse uma nova leitura interpretando mais a questão do poder também não depreciasse a duplicidade então o conceito central para entender a crítica da violência do Benjamin então é o Gevelt que seria que tem artigos que justamente vão falar sobre essa multiplicidade dos sentidos ali e aí eu trago uma contribuição minha então a interpretação do Benjamin no uso do termo é evidenciar essa indiferenciação entre os dois conceitos em diversos momentos essa vinculação então entre violência e poder que já está contida em Gevelt tem como propósito orientar a resposta da pergunta que o texto procura responder o Benjamin ele pretende mostrar que o direito corresponde a duas formas de violência inicialmente uma violência que o instaura e uma violência que o mantém tá e ele apresentará ainda uma terceira forma de violência que está para além da captura pelo direito a que ele chamou então de violência pura então esse texto do Benjamin traz três distinções entre violência e poder tá essa terceira forma de violência ela é difícil de descrever ela é uma espécie de uma violência utópica porque ela é caracterizada como uma violência não violenta por isso que um poder não violento seria talvez uma tradução melhor uma violência pura também ela é chamada por alguns tradutores e também é chamada de violência revolucionária ou violência divina e tem artigos onde vão tratar como violência revolucionária sendo uma coisa e violência divina sendo outra bem distinta ou bem distinta não mas haveria uma distinção essa terceira violência do Benjamin não capturada pelo direito poderia ser então repartida em significados seja ele revolucionária ou divina assim essa violência então ela não se relaciona com a instauração e a manutenção do direito essa violência revolucionária ou a gente poderia até para tentar chamar ela de uma violência benjaminiana seria não um meio para um fim mas o que Benjamin chamou de um meio puro ou um meio sem fins que não por acaso é título de um dos livros do Agamben essa violência benjaminiana então ela não seria regulada pelo direito ou por outras instituições e daí viria a sua pureza incontida ou não contaminada se o termo violência se mantém é porque ela rompe com algo pode-se ainda entender tal violência não violenta como um poder não violento entretanto quando Benjamin fala dessa terceira violência também se refere a ela como divina nesse caso no entanto divina não recebe um sentido literal não sendo portanto uma intervenção transcendental na realidade mas uma contraposição ao mitológico ao profano teria assim um sentido de inalcançável para o humano podemos nos perguntar se essa violência não deveria ser escrita entre aspas ou substituída por um sinônimo pois se é uma violência não violenta ou um poder não violento não seria ela uma não violência então vocês vejam onde a minha mente andou tentando compreender isso apesar de a violência revolucionária e a violência divina não serem idênticas como eu havia dito anteriormente manteremos essa indistinção entre elas aqui nesse texto em um primeiro momento e faremos a distinção posteriormente caso necessário seja talvez a dificuldade da compreensão desse termo que me deixou um tanto quanto perplexo talvez seja a dificuldade de compreensão que vem aí dos próprios abismos da linguagem daquelas palavras que são intransponíveis de um idioma ao outro como fala-se em português de saudade que não existe em outras línguas e tantos outros termos intraduzíveis se nos limitarmos aqui a escolher uma única acepção do termo Gewalt que como dito anteriormente significa poder e violência talvez a gente perca a pluralidade semântica refletindo sobre isso a violência sempre parece ser uma ação exercida por um poder enquanto o poder independentemente da sua aplicação podendo permanecer em estado enquanto o poder independe da sua aplicação podendo permanecer em estado de potência sem se manifestar de forma explícita então uma palavra como Gewalt que une em seu significado poder e violência está tratando sobre as duas dimensões do poder a sua potência inativa e a sua aplicação talvez o que Benjamin procure encontrar é uma maneira de cindir a palavra e assim abrir uma brecha para a produção de um novo significado seja um poder que no seu exercício não é violento então ao invés da retundância contraditória de dizer uma violência não violenta podemos falar em um poder não violento mesmo que esse poder seja expresso de muitas formas se pensarmos nesse poder violência como um excesso podemos imaginar que mesmo tendo passado dos seus limites auto esclarecidos em um estado ele estará sempre limitado pelo direito nos períodos de normalidade então Benjamin não está querendo estabelecer limites rígidos para a aplicação do poder em demasia parece-me que ele está tratando sobre um poder ou uma violência que excede a própria limitação do direito e da própria linguagem e que transborda e se excede para fora do direito não podendo ser limitado ou capturado é daí que viria o seu antagonismo com o Carl Schmitt que procura capturar a encerrar a violência no âmbito do direito uma violência ou um poder que é selvagem indomável essencialmente impossível de conter nesse sentido o o poder de violência fora dos limites do estado está se expressando enquanto uma autêntica extrapolação dos limites jurídicos estatais ele é assim verdadeiramente ilimitado um poder em excesso verdadeiro uma violência que ultrapassa o direito uma violência pura é um exercício do poder que não está limitado pelas suas tradicionais contextualizações mas que se exerce além do estado portanto sem controle sem um soberano isso contudo não quer dizer que o Benjamin quer de alguma forma soltar uma fera indomável da violência e promover a agressividade a destruição ou a carnificina essas não são de longe as interpretações benjaminianas ele é um apologista ele não é um apologista da solução bélica e agressiva de conflitos os limites dessa terceira violência não seriam então nem direito nem estado eles seriam históricos seriam éticos e estariam relacionados à noção de justiça se inicialmente então a intenção de Benjamin é mostrar que o poder é intrinsecamente violento em seu uso por parte do estado por outro lado seria uma injustiça uma violência ainda maior privar as pessoas de sua capacidade de se defender essa terceira violência então seria nesse sentido revolucionária portanto redentora simultaneamente então o Benjamin diz sim a violência e não a violência não a violência do direito e sim uma nova forma de violência não violenta sim a um poder ilimitado que não seja limitado sim a um poder ilimitado que não seja limitado pelo estado sim a uma violência que não seja só do estado e que seja contestadora do monopólio da violência estatal sim a uma violência que seja potencialmente de cada indivíduo uma violência que entra na história para promover uma mudança e que não pode se dar de outra forma mantendo a violência exclusiva do estado por exemplo uma violência que rompe com a violência vigente nesse sentido ela é uma antítese da violência praticada pelo estado que para ser exercida e libertada precisa ser manifestada enquanto uma violência contestatória mas não para instaurar um novo estado fazer uma nova violência secular e dar continuidade a um ciclo incessante instaurar-se para romper com todos os ciclos de violência existentes uma espécie de violência final escatológica que funda messianicamente um novo tempo de não violência se a proposta de Benjamin é essa a de que a violência extrapola o poder do estado não podendo ser monopolizada por este que a utiliza para se instaurar e manter então a teologia política do Schmidt é uma resposta a isso e ela procura a a tese schmittiana capturar a violência e manter ela no âmbito do estado mesmo quando não há um direito instaurado que é o estado de exceção seguimos que suspende o direito seguimos assim a proposta interpretativa do Agamben de ler o Schmidt com uma resposta ao Benjamin então aqui eu encerro a minha interpretação autoral do Benjamin e volto para a interpretação agambeniana do debate entre os dois autores Benjamin Schmidt todo esse trecho que eu li para vocês é a minha leitura do Benjamin o objetivo do ensaio do Benjamin segundo Agamben é garantir a possibilidade de uma violência fora do direito e como tal poderia quebrar a dialética entre violência que funda e o direito e a violência que conserva a tarefa crítica do Benjamin é provar a realidade de tal violência essa terceira violência que eu falei anteriormente o direito não tolera e sente como uma ameaça a existência de uma violência fora de si se há violência fora do direito fica provada a possibilidade da violência revolucionária essa não é a violência que conserva o direito mas a violência que o depõe e inaugura uma nova época histórica uma nova época histórica dirá Agamben no estado de exceção enquanto a estratégia do texto do Benjamin busca assegurar a existência de uma violência pura e autônoma o Carl Schmitt ele elabora a sua teoria da soberania para neutralizar a figura de uma violência pura que o Benjamin teria explicitado para o Carl Schmitt então se trata de trazer a violência para o seu contexto jurídico segundo o Carl Schmitt diz Agamben não seria possível existir uma violência pura isso é absolutamente fora do direito porque no estado de exceção ela está incluída no direito por sua própria exclusão o estado de exceção então é portanto o dispositivo por meio do qual Schmitt responde a afirmação benjaminiana de uma ação humana inteiramente anômica para Agamben Schmitt captura a ideia benjaminiana de uma violência pura e escreve a anomia no corpo mesmo do nomus e o estado de exceção é o espaço em que ele faz isso para o Agamben a violência soberana na teologia política que é o livro do Carl Schmitt responde a violência pura do ensaio benjaminiano por meio da figura de um poder que não funda nem conserva o direito mas o suspende então dando início aí as teses agambenianas da inoperosidade o Schmitt afirma a soberania como um lugar da decisão extrema em resposta à ideia benjaminiana de uma indiscernibilidade última de todos os problemas jurídicos para o Carl Schmitt então é justamente essa impossibilidade que funda a necessidade da decisão soberana o Agamben considera que manter o direito através de sua própria suspensão é uma ficção jurídica na teoria do Schmitt e em seu lugar aparece a violência revolucionária a ação humana que renunciou a qualquer relação com o direito o próximo decisivo passo nessa discussão entre os dois que o Agamben traz para a gente refletir é a tese oitava do conceito de história desculpem é a oitava tese sobre o conceito de história do Benjamin porque nela aparece a proposição do Benjamin sobre a produção de um estado de exceção efetivo então cito a oitava tese o início da oitava tese do Benjamin a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é na verdade a regra geral precisamos construir um conceito de história que corresponda a essa verdade nesse momento então percebemos que a nossa tarefa é criar um verdadeiro estado de emergência já me aproximando do final então se é discutível que o estado de exceção tornou-se a regra que é para todos para os necessitados ele é inegável e aí da proclamação do Reich nazista em 33 ao drama dos refugiados que tentam cruzar o Mediterrâneo os exemplos não faltam enquanto que os teóricos adversários do fascismo cegos pela ilusão do progresso científico não foram capazes de perceber a sua a sua incompreensão para Lovic que é um comentador do Benjamin o Benjamin compreendeu perfeitamente a modernidade do fascismo a sua relação íntima com a sociedade industrial e capitalista e contemporânea enquanto que Heimats outro intérprete das teses benjaminianas é na ideia do progresso elevado à lei da história que tem lugar ao estado de exceção permanente para os oprimidos me aproximando da conclusão então segundo Agamben o que deixa a teoria de Schmitt em situação difícil é a indisternibilidade entre regra e exceção enunciada pela oitava tese quando a exceção se tornou a regra a máquina não pode funcionar não há senão uma zona de anomia em que haja violência sem nenhuma roupagem jurídica no lugar da força de lei surge a ação humana que renunciou a qualquer relação com o direito e que aparece como violência revolucionária ou guerra civil então gente isso é o trecho do final do início do capítulo 2 do meu trabalho que em linhas gerais os pontos centrais eu trouxe aqui para vocês e as coisas que eu procuro pensar para a terceira parte depois de concluir essa segunda do Agamben que ainda não está concluída seria pensar se ainda faz sentido se faz sentido em falar em diferentes soberanias ainda que é o o que eu venho tentando pensar então já apresentei no evento anterior que o professor Castor organizou biopolítica uma ideia eu tenho um texto sobre isso sobre a soberania sobre si e aí trago aqui para vocês então me ajudarem a refletir se essa soberania sobre si se ela existe ela é uma soberania do indivíduo ela é uma soberania da pessoa é uma soberania do sujeito não sei se o professor Rock está aí ainda ouvindo mas seria de de grande auxílio poder contar com a sábia contribuição dele acerca desses termos para me auxiliar no meu pensamento outras soberanias além da pessoal que me ocorreram tá seria essa soberania do qual a gente falou até agora desde Baudin passando por Hobbes Rousseau a Gambem seria uma soberania estatal então eu tô imaginando uma soberania pessoal que eu não consegui definir aqui nessa apresentação mas que seria o conteúdo do meu capítulo 3 eu também pensei em uma soberania supraestatal e por último o que me ocorreu seria uma soberania suprema então nessa minha tentativa de pensar mais a soberania são as ideias que me ocorreram e definindo melhor sobre a esfera de atuação dessas soberanias então a soberania pessoal se daria sobre o corpo sobre a mente e sobre o espírito numa dimensão teológica uma soberania estatal ela é essa que está vigente na modernidade que se dá e está teoricamente em desconstrução ou em enfraquecimento que seria uma soberania que se dá sobre populações território e lei que é a fundamentação da teoria geral do estado o que seria a soberania supraestatal que me ocorreu seria uma soberania então que aparece em textos que eu li relacionados a teóricos das relações internacionais seria então os acordos climáticos como o que a gente está vendo aí que determinam as legislações de países então são as resoluções internacionais que ferem a soberania dos estados impondo restrições aos estados só que essa soberania não é de um ator ela é difusa ela também se dá através dos direitos humanos seja dos auxílios internacionais e da maquiagem que se dá quando há intervenção humanitária com fins bélicos então é um tema atualíssimo e muito perigoso nos teus desdobramentos essa soberania supraestatal de invadir um outro país para ajudar e ir lá para tomar o controle do território e também então essa soberania supraestatal talvez não precise ser chamada de soberania mas são poderes que transcendem o poder do indivíduo o poder do estado eu entendo que os acordos internacionais são pautados pela soberania dos estados mas eles eles forçam os estados a agirem e a reagirem aos acordos laterais e multilaterais e se essas outras soberanias são todas ficções como o Agamem propõe talvez a única soberania que realmente exista é a soberania suprema que seria a soberania divina conclusão preliminar então o que primariamente as leituras do Agamem apontam é de questionar a própria validade do conceito de soberania e com isso também o conceito de soberania individual que eu estava tentando defender iria junto embora sendo algo indefensável o Agamem aponta na direção de que nós não somos soberanos de nosso agir o que nos leva a pensar que o conceito de soberania individual é uma abstração insustentável do qual eu fui afligido por ela e do qual eu teria que me corrigir quando Agamem então fala que há um vazio na arqué do poder então se refere a isso não há como pensar um elo direto entre soberania e poder-governo então o que nós sempre temos são formas de nos governar e governar em conjunto mas a origem do poder soberano seria uma ficção política para legitimar o exercício do poder que não tem um arqué natural e original esse parágrafo aqui é fruto do último diálogo que eu tive com o professor Castor isso também se transfere ao indivíduo não de uma forma mas de outra forma Agamem tenta explorar então essa espécie de soberania individual da forma de vida ou seja a vida que se realiza na sua forma de viver se corresponderia ao máximo de soberania que temos no agir a questão portanto fica em aberto e a tarefa que nós temos agora não é uma tarefa só minha então eu compartilho com vocês essa responsabilidade de repensar a soberania no tempo atual a tarefa que temos agora é de pensar uma política que corresponda a essa forma de vida como uma nova concepção de viver num ambiente de não soberania e aí eu acrescentei aqui como um anexo a estrutura do homo sacer caso para me orientar e caso interessante seja para os colegas e por último aqui as referências dos textos que compõem a tese e não só exclusivamente essa apresentação acho que eu consegui expor em linhas gerais o que tem sido a minha produção intelectual agradeço todos por visitarem aqui esse esse terreno em desenvolvimento esse campo de obras que é uma metáfora recorrente e também por por ouvirem as minhas aflições e que são temas que eu não não penso desemotivamente ou desvinculado afetivamente deles são são questões que me tocam que a ideia original da tese é como como nos tornar soberanos diante de um governo opressivo e o que vivemos hoje em dia se não um estado de exceção não declarado é isso gente obrigado aí obrigada Luiz Felipe é sempre muito bom te escutar tu falas bem e com clareza e foste bastante pontual na tua exposição cumpriste exatamente os 40 minutos é que 40 minutos é o meu tempo de aula na escola então eu tenho que fazer a chamada cobrar o dever de casa e ainda dar a matéria tá acostumado com a pressão já desse tempo já conhece bem o dispositivo opera muito bem sobre mim perfeito tá bom obrigada Luiz Felipe pela exposição viu parabéns então também pela pesquisa em andamento te cumprimento pela tua coragem né e como tu disseste não tem como a gente fazer uma pesquisa na qual a gente se implica dentro dela se ela não mexe conosco da forma como tu comentasse né então pessoal gostaria de abrir o momento do debate colocar a palavra à disposição para perguntas temos ali o sistema da mãozinha para levantar quem tiver interessado em se inscrever e fazer o seu comentário sua pergunta William posso pode começar parabéns Luiz eu anotei várias coisas né começar pelo seu título que eu fiquei meditando porque quando você diz o que resta da soberania resto é uma é uma categoria filosófica muito importante para o Agamben e eu não sei se talvez assim eu fiquei me perguntando se não na verdade não é o que permanece da soberania né porque o que resta da soberania se a gente pensar dessa forma não poderia ser o resto ou seja não poderia ser a abertura da forma de vida então essa primeira coisa que eu que eu gostaria de de te provocar para que você possa pensar né será que na verdade não é o que permanece da soberania ou seja o que permanece da soberania é o excesso transformado em exceção e isso a gente acompanha a exceção como o paradigma biopolítico que funda segundo o Agamben toda política né então nesse caso não sei se é o que resta da soberania né é algumas coisas que eu fui anotando assim quando você cita o Schmitt lá no no início você disse assim soberano é aquele que decreta e na verdade não é decreta o problema do Schmitt é a decisão porque a palavra decreta é ferrenen que dá o sentido administrativo e o Schmitt vai utilizar a palavra decide que é encheidet ou seja que é jurídico político então a minha sugestão é que depois você possa trocar a noção de decreto que você soberano é aquele que decreta o estado de exceção na verdade soberano é aquele que decide a categoria filosófica que o Schmitt está discutindo é a decisão ou seja não é aquele que implanta propriamente mas aquele que tem a capacidade a qualquer momento de liberar e aí é só para chamar atenção que isso daria dois sentidos o decreto daria uma posição administrativa e a decisão levaria a uma decisão que é jurídico política por isso que é muito importante essa essa distinção entre os conceitos eu fiquei pensando assim o ponto máximo que eu acho na tese do Schmitt sobre a questão da exceção e talvez a diferença mais marcante é que o soberano ele salvaguarda a ordem o mais importante para o Schmitt é a ordem salvaguardar a ordem e para isso salvaguardar a segurança pública que ele também vai utilizar então eu acho que isso é importante porque essa vai ser uma das diferenças com a Gambem e um ponto que é importante é no caso do Schmitt o estado de exceção ele é uma medida legítima totalmente produzida dentro da lei no caso do Agamben o que o estado de exceção vai produzir ele vai ser uma medida que vai ser produzida no vazio ou seja na brecha naquilo que o Agamben vai chamar de uma brecha jurídica ou seja de um lado você tem o Schmitt falando que é uma medida extremamente legal e legítima e do outro lado você vai ter Agamben dizendo que é na brecha que o soberano decide sobre a exceção esses dois pontos são muito importantes quando você fala e aí por isso que o Agamben vai falar do estado de anomia a importância que a anomia tem quando você diz sobre o Benjamim e aí você fala de uma violência utópica eu fiquei na verdade me coçando aqui porque se a gente pensar em Benjamim é a violência não violenta mesmo e aí pensando desde a sua relação que ela é a tensão entre a violência e o direito porque por exemplo quando o Benjamim vai falar sobre a greve o que que é a greve o tipo de violência que sai do direito ou seja é aquilo que tem na prerrogativa do direito mas se aparta do direito esse é o clássico exemplo que Benjamim vai dar lógico que ele vai dar outro mas esse é o é o exemplo mais clássico que ele dá é aquele que mais excede é aquele que sai do direito por isso ele é violento porque ele era aquela violência que estava fundada no direito mas exatamente por ser a violência fundada no direito ele precisa ser uma violência não violenta ou seja ele precisa sair do direito então é nesse sentido que Benjamim está falando é nessa relação quando você fala assim que a violência final de Benjamim é uma antítese isso é também talvez problemático porque pensa o que Benjamim está querendo fazer não é a revolução se você colocar antítese você vai estar caindo no mesmo pressuposto que ele estava criticando em Marx o que que Benjamim vai falar tem que puxar o freio da revolução ou seja não é encontrar uma antítese uma dialética é aquilo que o Agamben vai falar mas é propriamente encontrar o ponto de tensão no próprio interno da violência a desarticulação na própria internalidade da violência e aí o interessante é que você quando fala depois de Agamben Agamben falando sobre Benjamim você fala quebrar a dialética que funda e mantém ou seja é exatamente esse o ponto que Benjamim está chamando é a ruptura sem a necessidade de fundar algo novo sem a necessidade de ter porque toda antítese em uma certa medida ela vai ter que desembocar em alguma coisa então esse é o ponto de tensão e aí já mesmo na terceira parte eu fiquei pensando quando você falava que tem muito tem uma discussão muito profunda como que você fala com o reino e a glória uma discussão muito profunda porque talvez e aí quando você disse assim a sua hipótese uma das últimas hipóteses talvez a violência a soberania ela seja divina essa é a hipótese de Agamben no sentido de que quando ele vai fazer todo o movimento genealógico no reino e a glória ele vai chegar naquela fonte da teologia e aí ele vai falar o seguinte de um lado você vai ter a teologia política e do outro a teologia econômica de um lado você vai ter a teologia política derivando dando desemborcando na noção de povo e do outro lado da população uma desemborcando na noção jurídica de povo e outra na categoria biopolítica dos indivíduos então essa relação ela é muito importante porque se ela for verdadeira significa que a concepção de soberania nunca desapareceu ou seja se essa concepção de Agamben for verdadeira a noção de soberania ela sempre atravessou a história do ocidente e ela permanece atual então é isso que eu estou chamando assim querendo te provocar para que você talvez pense se é realmente o que resta da soberania ou se não é o que permanece da soberania porque eu não sei se você chegou a ler o reino e a glória mas ali essa sacada da soberania ela vai estar colocada a soberania parece que ela sempre se manteve no mesmo patamar esse negócio de povo soberano isso a gente experimenta em alguns momentos e por fim eu fiquei me perguntando assim você escreveu soberania individual da forma de vida e aí a minha pergunta é assim mas Agamben a preocupação do Agamben não é exatamente constituir uma forma de vida ausente da soberania não é essa crítica que lá no reino lá no uso dos corpos ele vai criticar Foucault dizendo olha Foucault pensou tudo mas ele ainda colocou o princípio da arqué a soberania então será de fato que a soberania individual da forma de vida ou será que primeiro essa noção de individual é perigosa é muito perigosa em Agamben e outra essa própria noção de soberania se existe forma de vida essa forma de vida não pode ser soberana porque se ela for soberana ela corre o risco de cair no mesmo paradigma biopolítico então essas são as minhas provocações queria te escutar para ver o que você pensa mais algum colega quer fazer pergunta ou passamos já Luiz Felipe tu queres ir respondendo essa enquanto os colegas articulam essa é difícil não tem uma com laranjas boa boa o que que eu vou te dizer pode ser realmente eu entendo que o que o Agamben tenha toda uma reflexão em relação a categoria de de resto essa era a minha a minha reflexão dessa semana assim eu tava justamente me 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 pegando tentando catar nos textos do Agamben onde tá a questão do resto bem explicitada eu tava lendo essa semana o livro do professor Jacóia que é sobre a questão da vergonha esse daqui essa daqui era a minha leitura dessa semana pra tentar me aproximar melhor da questão do resto justamente como eu ainda me sinto transitando pelos textos ocorrem esses deslizes que são na linguagem coloquial sinônimos que passam despercebidos entre decide e decreta mas que na terminologia filosófica só a precisão do ouvido atento de um colega que percebe que esses nuances precisam ser clarificados a questão da violência do Benjamin pra mim eu semanticamente uma violência não violenta pra mim é um paradoxo é muito difícil de visualizar de conseguir entender o que ele está querendo dizer por isso que eu fui tão longe de tentar dar um salto hermenêutico naquilo que talvez esteja implícito na relação poder e violência desse transbordamento mas o termo antítese eu entendi bem no texto que não pode ser um novo poder que se instaura que a greve acaba sendo incorporada como justamente se legaliza a greve pra que a greve não seja um ato de violência então ela está legalizada legitimada ela só seria sei lá um caso de violência no caso da insurgência quando é os policiais que tem a greve proibida então essa talvez seria a única greve realmente violenta então esses termos podem ser depurados o reino e a glória eu não consegui passar o tempo necessário em cima dele porque eu me dediquei mais aos textos anteriores e as interconexões que os textos abrem muitos links assim a hipertextualidade da pesquisa às vezes me deixa perdido eu tenho que voltar pra pergunta original porque eu fico expandindo muito essa semana então um texto que caiu na minha mão que eu li que me ajudou a entender melhor são é o termo é o que é o dispositivo então isso foi uma chave de leitura que tudo que eu já li antes que às vezes estava mais incompreendido se tornou mais claro com essa leitura desse texto que é um dispositivo essa distinção do dispositivo dele pro Foucault então quanto a forma de vida não poder ser soberana isso eu vou ter que pensar com mais com mais clareza porque na minha na minha intenção de pensamento esse indivíduo que vira uma forma de vida ele de alguma forma ele adquire o que seria uma soberania mas é uma talvez eu precise de um sinônimo de um outro termo pra dizer isso é um indivíduo sei lá não queria usar uma palavra da moda empoderado ou coisas do tipo que a forma de vida ela tem poder de não de inventar sua identidade mas essa forma de vida também é uma construção teórica que parece que no no dia a dia a gente ainda a gente ainda vive como os seres viventes que estão tentando se desvincular desses mecanismos de controle e pensar uma nova política acho que é isso que a gente está se esforçando pra tentar encontrar uma nova política onde nós não estejamos somente sujeitados mas que sejamos também atores eu por exemplo não me sinto um sujeito político na democracia eu me sinto muito desempoderado pra qualquer ação política eu me sinto fragmentariamente politizado então mas muito obrigado William sempre é muito bom contar com com as tuas observações acho que um interlocutor excelente muito obrigado não tenho resposta pra tudo mas dei uma comentada pelo que eu anotei Luiz Felipe eu só queria fazer dois comentários assim um é uma lembrança que me surgiu agora escutando o William comentar contigo e tu responder acerca do dispositivo do texto do Agamben eu queria te dizer que o professor Sandro Quinhola tem um caderno IHU Ideias que ele escreveu sobre o dispositivo talvez tu até já conheças esse texto mas ali o professor Sandro Quinhola tem um umas inflexões bem interessantes entre Foucault entre Agamben então talvez te ajude talvez até tu já conhece o texto tá publicado no caderno IHU Ideias qual o nome do seu nome? Sandro Quinhola eu vou digitar o nome dele aqui no chat daí tu tu podes procurá-lo eu até também posso procurar o link e mandar pra ti direto tá? tá bom muito obrigado pra te ajudar o que eu fiquei pensando com essas provocações que o William trouxe pra ti que talvez te ajude também por esses caminhos de pensar essa questão da soberania da soberania sobre si né? talvez fazer um tensionamento no próprio Benjamin sobre e aí obviamente puxando Agamben né? como opera a questão da constante institucionalização né? que as coisas sofrem por exemplo a própria questão das insurgências das revoltas elas se tornarem institucionalizadas né? elas terminarem sendo cooptadas pelo aparato enfim burocrático jurídico político formal né? pode protestar mas não quebrar de braça exatamente então assim como que talvez esse tensionamento da institucionalização versus a perene aura de ruptura que brota de dentro dos escritos do Benjamin talvez ela te ajude nessa reflexão isso me ocorreu aqui te escutando então com isso a minha colaboração aqui pra ti e colegas a palavra continua à disposição Castor Castor levantou a mão isso Castor eu não queria falar porque afinal eu já mais ou menos sou interlocutor permanente oficial mas no debate que foi colocado até para trazer alguma contribuição também pelo William em relação ao termo que Walter Benjamin utiliza para analisar a questão da violência em relação ao direito é que essa é uma questão sempre muito sutil muito complicada e o Felipe na verdade ele fez um percurso bem específico bem até bem direcionado em relação aos diversos significados do termo Gewalt que é o termo que o Benjamin utiliza como o termo alemão Gewalt o Felipe também falou ele tem como mínimo dois sentidos ao mesmo tempo que poder e violência podem significar tanto um quanto o outro sabe de forma até indistinta com isso o texto de Benjamin e o grande significado nos colocar tem uma armadilha semântica que eu acho que Benjamin construiu de propósito porque ele foi assim bem agudo nesse ponto então eu faço esse exercício de reflexão sobre esse termo de Benjamin para quem não sabe o texto de Benjamin está num ensaio que ele escreveu por uma crítica da violência que eu recomendo muito porque ele é um ensaio assim provocador e que até hoje vocês veem que nos traz para muitas reflexões muito bem Gewalt podendo significar tanto poder quanto violência ele utiliza o mesmo termo então agora o direito a Gewalt do direito é uma Gewalt sempre violenta é a tese de Benjamin a Gewalt do direito é sempre violenta seja para impor um modo de direito o direito contratual o direito colonial o direito que seja utiliza a força seja para manter o direito o direito só pode existir pela violência e só pode existir na violência essa é uma relação e por isso ele tem uma crítica muito forte a relação do direito com a vida porque afinal o direito que nos defende é o mesmo que nos ameaça então essa tese forte dele bom e aí o Benjamin chama nesse artigo o que ele chama de uma Gewalt divina Gewalt divina aí claro e Felipe não mas como pode ter uma violência divina como pode ter uma violência não violenta tá então aí é bom aí é bom entender que aí a Gewalt e a leitura que eu faço é o poder divino é o poder no caso mas que poder é esse que Gewalt é essa que esteve o direito que Benjamin chama de divina e aí entramos bem na linha que o Willen estava dizendo é um poder que esteve o direito porque é o poder aquele que o direito não consegue capturar pelo contrário é o poder que coloca o direito naquilo que pode ser ou seja é o poder ético é o poder ético é o Gewalt ético é a Gewalt por exemplo falou da greve mas ele fala da educação fala da filia ou seja da amizade esse poder ele não é o direito não pode capturar isso quando o direito captura regula regula as relações de amizade mata mata a amizade quando o direito regula então uma relação humana ele essa relação humana fica capturada então a verdadeira Gewalt divina seria o poder divino o poder que esteve o direito então essa é uma uma leitura possível e que eu sempre apostei nessa leitura sabe porque Gewalt podendo significar poder não só violência mas poder aí entraremos até na linha Nietzscheana e lembrem que Benjamin leu muito Nietzsche poder como potência é e até na linha Foucaultiana do poder como potência como possibilidade então Gewalt divina Gewalt que esteve o direito é o poder bom é nessa linha até outro elemento que se conecta bem então a ideia da revolução da ideia da revolução como não como aquela que dá um salto para frente mas aquela que também puxa o freio da história aquela que se a história está nos levando para catástrofe pensem que a ideia de Benjamin ele via pensa que ele está vendo o nazismo o fascismo e o estalinismo já se instalando e ele diz isto é catástrofe é catástrofe temos que puxar o freio da história não podemos caminhar para aí bom revolução como o freio da história é muito interessante conectar com o conceito de desativação agambeniano quando Agamben está falando de desativar os positivos desativar nessa linha bom essa reflexão depois a outra questão das várias que o William foi provocando realmente a tese de Felipe é uma tese mesmo sabe esse terceiro capítulo ele é uma inquietação que ele tem desde o início uma inquietação muito pessoal mas ele está realmente entrando em uma seara bem olha sem dono e cachorro quer dizer realmente literalmente e esse é um problema como pensar uma outra soberania como pensar uma outra uma sem soberania claro aí bom eu tenho sugerido nessa linha o conceito de quadlibet quadlibet que Agamben utiliza muito e até lembra aquele bloco que eu publico quadlibet é uma categoria que ele pegou para si o qualquer um qualquer um qualquer um não é um indivíduo qualquer um é qualquer um qualquer um é uma forma de ser uma forma de vida então explorar essa ideia de qualquer um o quadlibet seria na leitura de Agamben ele tem vários textos nesse sentido de pensar pensar essa vida que tem a possibilidade e aí claro o conceito de soberania certamente é problemático Agamben onde tem soberano tem vida nua onde tem soberania a soberania produz a vida nua isso a gente comentou várias vezes mas então o que que aí o que mas para aí então o que que como assim como pensar a vida humana sem uma soberania de si pela potência pela potência é essa a categoria da potência em vez de soberania por isso que Agamben nos últimos obras sobretudo a última uso dos corpos ele afinal se foca na ideia de potência ou seja o que nos define como seres humanos é a potência a potência que nós temos a potência de fazer e a potência de negarmos é a potência do não é a potência essa potência realmente dá uma possibilidade de ser diferente então a noção de potência realmente agora nesse diálogo assim conversando realmente é aquela que se contrapõe definitivamente ao conceito se a soberania produz a vida nua a potência como categoria como categoria filosófica mesmo que ele escava até quase fazer uma ontologia da potência em toda essa obra o uso de si aliás o uso dos corpos então essa seria realmente pensar uma 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 enfim é um não era para eu falar tanto mas não queria também deixar assim essas contribuições que de repente ajudam também só só uma uma um comentário aqui que é interessante isso que o Castor falou é muito importante que a Gambem se recolhe pelo termo de potência para fazer para sair exatamente da dicotomia benjaminiana de violência e poder né perceba que Benjamin utiliza a noção de na verdade de destituição e aquilo que a Gambem vai utilizar também por uma potência destituinte né perceba que a Gambem seguindo nessa trilha ele é tão esperto que ele ele pensa que se ele utilizar a palavra poder ele corre o risco de cair exatamente nas velhas antinomias então o que que ela fala para se eu utilizar poder eu vou cair exatamente na relação entre soberano e estado de exceção para que que eu vou ter que recolher no humano na forma de vida como sendo então a potência ou seja Luiz a violência não violenta ou seja aquela forma de vida ou poder que escapa mas como ele não vai pensar nas antinomias ele vai pensar a potência que é não violenta Pessoal nós estamos já com todo o nosso horário gasto mas enfim o tempo é nosso na verdade se mais alguém quem teve que sair já saiu quem quiser ficar pode continuar certamente não sei se mais alguém realmente quer contribuir com algum comentário alguma atenção benjamin benjamin tá muito ruim teu áudio a gente não tá te entendendo desativa a câmera não 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 deixa a confiração manda escreve no chat tá enquanto o colega escreve ali a pergunta essa noção do quadlibet quadlibet tá tá ali na na fila das próximas 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 eu perdi não mas eu gastei um tempão depois de entender o professor o professor mandando as as orientações de leitura eu ah três textos eu leio numa semana só que é um mais denso que o outro quando eu peguei o o força de força de leio do Derrida pra tentar eu senti o meu cérebro fazendo isso aqui porque ele dá um nó na nossa cabeça tentando achar a melhor tradução eu comecei lendo no inglês daí eu vi que não ia adiante daí eu voltei pro português daí ele começa se referindo que tá falando a plateia em inglês daí eu não eu vou insistir no inglês e fiquei naquela o Derrida tem um texto lá que ele comenta toda a questão Benjaminiana que também eu não consegui explanar sobre ele mas mas é um texto bem bem o Benjamin escreveu tá eu ia comentar sobre os textos do professor Dickinson na coletânea isso mesmo é verdade o pensamento de Agamben lá tem cinco textos do professor Dickinson e ele se esforça em pensar soberania a outra então tá vou anotar a dica colega eu vou o Colby Dickinson ele esteve aqui conosco tem um todo um em um seminário sobre Agamben que fizemos que ano foi? ano quatro, cinco anos 2017 2017, Castor 2017, né? foi 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 não não é o microfone ele capta acho que é estática ou não 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 essa essa nós tínhamos comentado também essa tinha até repassado a bibliografia do Dickinson do Colby mas serve essa sugestão ela tem disponibilidade em no caso em vários textos do e tem tem um livro específico digital que dá para disponibilidade sobre o que eu tenho Colby Dickinson está bem bem bom ele é da teologia ele é teólogo lá em Notre Dame eu acho que é nos Estados Unidos Marcia não sei eu acho que se isso a gente pode ir pensando em encerrar ou sim eu penso que a gente já está no horário já que bem avançado eu inseri uns links ali para ti Luiz Felipe se tu quiser e dando uma olhadinha ali nos materiais que saíram na IHU e enfim daí com no caso quando o Colby Dickinson teve em 2017 ali no Instituto então é isso eu agradeço de minha parte a colaboração a presença o interesse no debate aos colegas e em especial Luiz Felipe e também ao colega Fernando Orita muito obrigada pela colaboração por compartilharem as suas pesquisas a confiança de dialogar obrigada bom colegas com isso também nós iríamos encerrando este segundo seminário realmente eu entendo que ele é muito positivo porque nos permite um contato até mais aprofundados com alguns pontos de pesquisa nos permite um contato humano também minimamente humano entre nós caso contrário é muito difícil e certamente estamos muito limitados pelo tempo isso é fato mas enfim como de todos os limites humanos que temos que enfrentar talvez seja o que assumimos em outras oportunidades bom na na sequência teremos o terceiro seminário deixa eu olhei agora aqui o segundo a programação do terceiro seminário deixa ver aqui que está previsto para não falar errado o veja o terceiro o terceiro seminário então que seria o dia 6 de maio já temos a o link formado daqui em poucos dias a gente vai divulgar e aí estariam os colegas o Joelson Calpos Maciel com sua pesquisa sobre bioética ambiental de Kroendal Rajonas e Edson Sestari com o tema a ideia de infinito em Levinas e seu potencial de crítica à superação da cartografia individualista de pessoa e de resgate de alteridade fineste serão os dois outros colegas para o próximo o terceiro seminário está certo pessoal então um grande abraço a todo mundo saúdos a todos os caras aí que desde o Paraguai nos também estão passando uma situação difícil os caras aí no Paraguai também como aqui também o Paraguai parecia um paraíso que se estava preservando da pandemia mas no fim esse coctel de má gestão política com a questão social dá um estouro aí então sorte aí para vocês também como para nós aqui pessoal um grande abraço aí uma boa noite a todo mundo viu agradecer a Luiz Felipe ao Fernando Orita e a todos os colegas que participaram um grande abraço e na próxima vez nos encontramos viu tudo e bom para você tchau tchau viu tchau 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 pessoal um abraço tchau 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 tchau